Para compor a referida mesa e falar sobre a experiência italiana, convidamos o presidente da Organização Não-Governamental Transparência Internacional, José Carlos Ugaz. Para dialogar sobre as perspectivas no Brasil, convidamos o Procurador Regional da República e Coordenador Jurídico do Grupo de Trabalho da Lava Jato, Douglas Fischer. E para o debate da temática, convidamos também à mesa o Diretor do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, Ricardo Andrade Saad. O Desembargador Federal, José Marco Lunardelli. E o Procurador Regional da República e integrante da Força-Tarefa Lava Jato, Antônio Carlos Velter. Tem a palavra o Dr. Cláudio Henrique Portela do Rigo. Boa tarde a todos. Agradecer a presença dos colegas que estão aqui para tanto abrilhantar o evento quanto para ouvir. Agradecer a presença do Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot, aqui à frente. Dr. Caíque, diretor da escola que realiza este evento com maestria, eficiência e com a capacidade que é peculiar, Dr. Caíque. Nós temos nesta mesa a temática Reações às Técnicas Especiais de Investigação, com a presença do Dr. José Lugaz, Procurador Regional da República, Dr. Douglas Fischer, como debatedores, Ricardo André Saad, José Marcos Lunardelli e Antônio Carlos Velter. Eu vou ler, nós já estamos no adiantado da hora, eu vou ler o currículo resumido do professor José Carlos Lugaz, que é professor de Direito da Universidade Católica do Peru, presidente da Organização Não-Governamental Transparência Internacional desde 2014, trabalhou para o Estado peruano em vários casos de corrupção. No caso, Fujimori Montesinos abriu mais de 200 processos contra 1.500 aliados de Fujimori, e durante esse trabalho, 250 milhões de dólares em ativos no exterior foram congelados e 75 milhões de dólares foram recuperados. Trabalhou ainda na Unidade Anticorrupção do Banco Mundial, no Escritório de Integridade Institucional, entre 2004 e 2006, e também foi membro da Comissão de Manutenção da Paz das Nações Unidas e da Missão de Observadores Eleitorais da ONU para El Salvador. A Transparência Internacional assinou em 2014, memorando de entendimento com o Ministério Público Federal. Passo a palavra ao Dr. José Carlos. A excelência pode usar o púlpito, se assim entender. Muito obrigado. Bom dia, boa tarde. Primeiro, quero agradecer ao Ministério Público e à persoa do Procurador General por esta invitação. Lamentablemente, não falo nem português nem portuñol, assim que vou tratar de falar espaço em espanhol para ver se me poden captar algumas de as ideias que quisiera compartilhar com vocês. O caso peruano, o caso de Fujimori e Montesinos, é provavelmente um dos casos que tem mais parecido com o que está acontecendo agora com o tema do Lava Jato no Brasil. E nesse sentido, acho que há algumas leções que vale a pena compartilhar com vocês. A Transparência Internacional, que é a organização que eu represento, é uma coalição de grupos nacionais que lutam contra a corrupção. Estamos presentes em mais de 114 países, estão nessa lista, e como ven, na América Latina temos uma presença significativa, mas não estávamos ainda presentes no Brasil. Tuvimos há algum tempo atrás um capítulo brasileiro, mas depois se desligou de nós. E agora estamos, e esse é o motivo de minha presença, instalando um escritório aqui no Brasil de Transparência Internacional. Nós temos 25 anos de existência, e avançando, há um par de anos, a raiz de nosso 20 aniversário, qual era a situação da corrupção no mundo, e a par de anos, que é o que temos que fazer. Os avanços na luta contra a corrupção, Transparência Internacional, que foi um ator desde a sociedade civil, importante para colocar o tema da corrupção no topo da agenda. Hemos participado na creação da Convenção de Nacionais contra a Corrupção, as convenções regionais, a da América, a da Ásia, a da África. Hemos compartilhado com a OSD a experiência da creação do Pacto Internacional contra o Soborno Transnacional. Hemos levado o tema da corrupção nas agendas do Banco Mundial, do G20, do G8, etc. Sin embargo, a constatação é que ainda há muita corrupção, e nos perguntamos nós se isso significava um fracaso, e também nos perguntamos se há mais ou menos corrupção que há 23 anos quando começamos nosso trabalho. A conclusão é que temos temos tido êxitos indudáveis, mas também é certo que há muita corrupção lá fora. E uma das afirmações que tem muito sentido nesse análise é que creemos que a corrupção que hoje enfrentamos é muito distinta à corrupção que enfrentamos há 23 anos. E por isso temos chegado ao conceito de gran corrupção. Se vocês se fijam nos escândalos de corrupção que há no mundo hoje em dia, todos são de grandes proporções. Hace 20 anos, provavelmente, um podia contar com os dedos de uma mão os casos de gran corrupção no mundo. Estavam os de Abacha em Nigeria, Sujarto em Indonesia, Marcos em Filipinas, e por aí um par mais. Hoje em dia, todos os casos de corrupção que aparecem nos meios de comunicação são de grande envergadura. Por isso nos temos esforçado em tratar de estabelecer uma definição própria para o conceito de gran corrupção. Transparencia Internacional pôs no mundo há 23 anos a definição clássica de corrupção que está hoje em maioria dos manuales, que é o abuso da função pública para o benefício personal. Que é uma definição muito simples, mas serviu operacionalmente para poder trabalhar sobre o tema da corrupção. Hace um par de anos nós nos juntamos em um trabalho a um grupo de especialistas, abogados, ativistas, professores, magistrados, a discutir quais seriam as características deste novo fenômeno de gran corrupção. E os elementos que são comuns a todo este pensamento são basicamente três. Em as próximas semanas provavelmente ouvirão vocês que Transparencia Internacional está apresentando ao mundo uma definição legal de gran corrupção que esperamos que os países a evalúem, a discutem e veam também a possibilidade de incorporá-la em sua legislação. Mas a definição comum de gran corrupção a que temos chegado é esta que tem três elementos fundamentais. Primeiro, os autores da gran corrupção são pessoas com poder, poder econômico ou poder político. Em segundo lugar, este tipo de corrupção implica a mobilização de grandes quantidades de recursos. Se vocês miram a lista e não temos feito o trabalho de fazer uma lista de os mais corruptos, a que querem divertirse um tempo, os invito a que entrem a internet. Temos uma página web que se chama www.unmask.orrupt.org desenmascaraloscorruptos.org e aí vão ver 15 de os casos mais importantes em grande corrupção no mundo. Por suposto, está o caso Petrobras e Lavallato aí também. Mas eu disse que este segundo elemento é muito visível, porque se vocês miram os casos de corrupção dos últimos anos, temos a Yanukovych em Ucrania levando 12 mil milhões de dólares, Martinelli em Panamá, 5 mil milhões de dólares, a família Obiang em Guiné-Ecuatorial, vários miles de milhões de dólares que não se podem contabilizar porque siguen em poder. Os China Leaks nos demonstraron que se han sacado mais de 30 mil milhões de dólares de la China por congresistas de esse país e ex-primer ministro a as Islas Bahamas e outros paraísos fiscais. Penalí em Túnez, 3 mil milhões de dólares e Lavallato até onde vai a conta eu acho que vai ao redor de 3 mil ou 4 mil milhões de dólares que podia ser. E a lista continua. Se miramos o caso dos bancos, o HSBC a lavado 800 mil milhões de dólares aos cárteles da droga mexicana, o Banco PNB Paribá a lavado mais de 300 mil milhões de dólares aos grupos terroristas e de narcotraficantes e a lista é muito larga e todos eles sancionados e reconocidos. Então, o segundo elemento da gran corrupção hoje em dia é visible, é o da gran quantidade de recursos que se llevan os corruptos como consequência de seus actos. E o terceiro elemento deste novo fenómeno está no lado das consequências. Estos delitos normalmente se cometen em países em vías de desenvolvimento, subdesarrollados, do sul, como os queramos chamar. E, por tanto, a desviación de esos dineros e de esos recursos têm um impacto direto em os direitos humanos. E, por isto, nós hoje em dia não temos nenhuma dúvida em afirmar que a corrupção mata e podemos dar muitos exemplos de mortes producidas por a corrupção. Em Bangladesh colapsou um edificio, morreram mais de 1.600 pessoas porque alguém pagou um soborno e esse edificio se construiu sem as especificações técnicas que se requeriam. E aí, a lista é muito larga em essa matéria. A corrupção enferma niega a possibilidade de saúde, de educación, acesso a uma vivenda digna. É a dizer, não estamos falando somente de um problema econômico ou moral se não estamos falando de um problema de direitos humanos e isso para nós hoje em dia é um elemento central em nossa estratégia para combatir a corrupção. Como queira que sou peruano e sou convidado para compartilhar o caso que me tocou viver a mim de cerca como procurador especial para o caso de Fujimori, queria compartilhar este, que foi no caso peruano o primeiro caso de gran corrupção, de gran envergadura que significou a captura total do Estado por uma red corrupta, por uma organização criminal. A pessoa que vem à direita tomando os anteojos é o ex-presidente Fujimori e o personagem que está à sua esquerda era seu asesor personal Vladimir Montesinos Torre. Algunos antecedentes que levaron a este caso. En el Perú hemos tenido uma larga tradição autoritaria provavelmente parecida a este país, muitos regímenes militares, golpes em que as dictaduras finalmente levavam adelante os destinos do país. A última dictadura militar que tivemos durou desde 1968 até 1980. Em 80 recuperamos a democracia e agora por 26 anos se pode manter. Mas tem uma tradição autoritaria muito clara e isso se expressa também na cultura e na forma como elegimos as nossas autoridades. Em o ano 1990 houve eleições no Perú e se apresentou provavelmente como candidato de um dos peruanos mais conhecidos no mundo que é Mario Vargas Lhosa que depois ganou um Nobel de literatura tem uma novela por certo muito importante sobre uma parte do capítulo da história de Brasil e compite com Vargas Lhosa Alberto Fujimori que até esse momento era um total desconocido era rector da universidade agraria de uma universidade pública no país pero na não havia tido nenhuma presença pública quando se esperava que Vargas Lhosa ganara as eleições facilmente de pronto ocorreu uma sorpresa e uma semana antes de que se produjera a votação em as encostas Fujimori subiu sorpresivamente e logrou ganar as eleições por isso se falava do tsunami Fujimori não vou detenerme a explicar por que ganou porque poderíamos pasarnos um par de dias conversando sobre isso mas o certo é que o lema de sua campanha era integridade tecnologia e trabalho e isto a larga vindo a ser de alguma maneira um elemento de sorna porque precisamente foi o governo mais corrupto na história de mi país Montesinos aparece na história de Fujimori durante a campanha Montesinos era um capitão do ejército que en esos momentos havia sido expulsado de as armadas porque foi sorprendido vendendo la información na década anterior ao governo dos Estados Unidos quando o Perú compraba todo seu armamento da União Soviética estuvo preso estudiou direito mientras estuvo na cárcel e quando saiu se graduou de abogado e se convirtiu en abogado de os narcotraficantes colombianos mais conocidos en Perú con esos antecedentes durante la campaña se descubre que Fujimori había falsificado un expediente siendo rector de la universidad agraria para obtener tierras gratis que el estado peruano estaba dando en ese momento a campesinos pobres la ironía es que Fujimori falsifica estos documentos se hace pasar como campesino sin tierra obtiene efectivamente un pedazo de tierra y esto es descubierto durante la campaña eso evidentemente lo sacaba de la carrera electoral desesperado empieza a buscar un abogado y alguien le recomienda Montesinos Montesinos le asegura que le puede resolver el problema y efectivamente se lo resuelve cuando se roba el expediente y desaparece la prueba de la documentación falsa desde ese momento Fujimori Montesinos firman un acuerdo una alianza y Montesinos se convierte en el asesor principal de Fujimori quien gana entonces las elecciones a poco tiempo de haber ganado las elecciones Fujimori se infringe a sí mismo un autogolpe el 5 de abril del año 1992 cierra el congreso cierra el poder judicial y toma el control total del gobierno nuevamente la tradición autoritaria del país se expresa en esta decisión y además esto con un significativo apoyo popular porque como ocurre en muchos de nuestros países los congresistas y los jueces son los más desprestigiados del sistema y Fujimori fue bastante hábil en articular un discurso en el que decía tenemos que cerrar el congreso y la justicia porque no nos dejan gobernar porque la corrupción va a controlar el país a través de estas instituciones luego no voy a pasar por toda la parte de la historia porque también es muy larga lo cierto es que Fujimori se vuelve un dictador es forzado por la OEA a llamar a elecciones llama a elecciones gana mayoritariamente esas segundas elecciones y luego fuerza dos reelecciones que estaban prohibidas por la ley modifica la constitución del estado como les gusta hacer a los dictadores lo ha tratado a hacer Correa lo ha tratado a hacer Evo Morales Chávez sin duda varias veces y en este caso también se hizo pero cuando se produce la tercera reelección que era francamente grosera y un atropello clarísimo al orden constitucional ya la gente empieza a exacerbarse y se producen marchas en las calles hay una situación de conmoción social que llega a su clímax el 14 de septiembre del año 2000 cuando aparece un video en la televisión donde se observa a Montesinos pagándole 15 mil dólares a un congresista de la oposición para que se pase a votar con la bancada de Fujimori bueno esto fue demasiado la gente salió masivamente a las calles se produjo lo que llamamos la marcha de los cuatro suyos y ante esta situación Montesinos huye a Panamá clandestinamente y Fujimori se ve obligado a salir a la prensa a la televisión decir que ha sido engañado que él no sabía nada de lo que Montesinos hacía pero que igual iba a llamar a elecciones tempranas porque la situación era insostenible estando así las cosas y habiendo montado Fujimori todo un operativo para buscar a Montesinos que era televisado y que más parecía un show que una realidad ocurre que recibo yo una llamada del ministro de justicia a quien conocía por haber sido profesor mío en la universidad y amigo y me dice que el presidente Fujimori me ha encargado buscar y capturar a Vladimiro Montesinos y yo no sé cómo se hace eso porque yo soy profesor de derecho administrativo nunca he sabido de derecho penal y tú eres el único penalista que conozco a mí me pareció un reto fundamental Montesinos ya era un monstruo que controlaba todas las redes del poder en el país controlaba el negocio del narcotráfico y por supuesto manejaba todos los esquemas de corrupción y decidimos que yo iba a asesorar al ministro en la sombra y que él iba a actuar a través del procurador del ministerio de justicia sin embargo algo cambió este plan al día siguiente y recibí una nueva llamada del ministro quien me comunica que han aparecido 45 millones de dólares en Zúrich en cuentas suizas a nombre de Montesinos por supuesto ese dinero no es que hubiera aparecido ese día los suizos lo tenían y sabían que lo tenían hace mucho tiempo pero ante el escándalo internacional se vieron obligados a comunicarlo en ese momento acordamos que el ministro haría una conferencia de prensa y que anunciaría que se daría comienzo a un proceso penal contra Montesinos que sería el primer proceso penal contra Montesinos por corrupción fue a hablar con el presidente regresó y me dijo mira vamos a hacer la conferencia de prensa lo voy a anunciar pero queremos que tú seas el procurador para este caso yo estaba en la actividad privada la ley peruana permite como en otros países en Estados Unidos para casos especiales nombrar a alguien de fuera del sistema y en ese momento se produce mi designación como procurador ad hoc para el caso Fujimori bueno no era Fujimori en ese momento era el caso Montesinos porque quien me nombra a mí es precisamente el presidente Fujimori iniciamos las investigaciones y no tenía ni 8 días de nombrado 10 días de nombrado y de pronto aparece una información que el hermano de Pablo Escobar el narcotraficante colombiano Roberto Escobar Gaviria daba testimonio de que él había observado directamente una conversación telefónica entre Pablo Escobar y Vladimiro Montesinos en la que Montesinos le pasa el teléfono a Fujimori y Fujimori le agradece a Escobar el millón de dólares que había recibido para su campaña electoral ahí estaba yo 10 días de nombrado el presidente que me había nombrado aparece como un lavador de dinero de narcotráfico el país todavía estaba bastante conmocionado y lo que decidimos con los adjuntos de mi oficina fue entonces denunciar al presidente quien 3 días después se tomó un avión y se fue a Japón ya desde Japón envió un fax renunció por fax es el primer presidente por lo menos de esta parte del mundo que renunció por fax a la presidencia de la república y empezaron las investigaciones cuando empezaron nuestras investigaciones la hipótesis con la que iniciamos el trabajo es que estábamos frente a un régimen corrupto obviamente y que se trataba de un caso de corrupción tradicional en un gobierno latinoamericano es decir algunas personalidades llevando dinero y luego burócratas de segundo nivel aprovechando de esas circunstancias pero conforme fuimos coleccionando la información y aquí aparece la primera lección fue muy importante para nuestro trabajo el asociarnos con periodistas de investigación que venían documentando estos casos durante años pero que no podían hacer nada porque la prensa estaba tomada también por el fujimorismo la fiscalía el poder judicial como vamos a ver a continuación recibida esta información y empezando a procesarla nos dimos cuenta que no estábamos frente a un caso de corrupción administrativa extendida y de alto nivel sino frente a una organización criminal esto al mes y medio de nuestro trabajo le dio un giro total a la hipótesis de la investigación y nos permitió enfocar el trabajo desde una perspectiva totalmente distinta no se trataba de buscar responsabilidades individuales sino entender en un análisis de redes cómo es que operaba esta organización en las alturas del poder este fue un caso literal de captura del estado porque no hubo espacio público que no estuviera bajo control de esta organización la organización tenía una estructura piramidal en la parte superior del vértice de la pirámide estaba Alberto Fujimori Fujimori el presidente de la república Vladimiro Montesinos Torres su asesor personal jefe de facto del servicio de inteligencia e irónicamente también responsable de la lucha contra el narcotráfico el que defendía a todos los narcotraficantes Nicolás Hermosa Ríos el comandante general de las fuerzas armadas los militares jugaron aquí también un papel muy relevante luego esto tenía un soporte administrativo que funcionaba desde servicio de inteligencia nacional tenían asesores legales asesores financieros muchos asesores de inteligencia para operativos psicosociales operativos de este nivel y también había todo un aparato administrativo con secretarias personal que se encargaba de hacer los contactos hacia abajo etcétera entonces era una organización que operaba en las oficinas del servicio de inteligencia nacional donde frecuentemente se reunían estas tres personas para decidir sus acciones y de ahí hacia abajo con sorpresa advertimos que efectivamente todo el estado estaba capturado por esta organización el personaje de la extrema izquierda para ustedes era el presidente de la corte electoral del perú alipio montes de oca él aparece en un video recibiendo 10 mil dólares de montesinos quien le dice que a partir de ese momento todos los meses va a recibir 10 mil dólares para asegurar la reelección del presidente que tenía un después descubrimos un llamado plan verde por el cual pensaba reelegirse por 20 años debo decir en este punto que si en algo creo que hemos superado a la vallato en el caso de Fujimori es que el caso peruano es el único que está totalmente filmado montesinos tenía una obsesión por filmar todos los actos de corrupción llevaba a las personas a una sala especialmente acondicionada en el servicio de inteligencia y todos los sobornos todas las conversaciones todos los acuerdos corruptos están en VHS que era la tecnología de ese momento cuando nosotros intervinimos su casa y descubrimos que había un depósito en un departamento superior encontramos 80 maletas samsonite todas iguales negras llenas de centenares miles de videos que se convirtieron luego en prueba por eso todas estas acciones están filmados hoy en la biblioteca nacional del Perú hay una filmoteca sobre todas estas historias quienes quieran pueden ir a ver hay algunas filmaciones muy interesantes y también se han transcrito en cinco tomos que ha editado el Congreso de la República sobre los diálogos de la corrupción bueno el presidente de la corte electoral entonces aparece siendo sobornado todos los meses recibía un cheque de 10 mil dólares adicional a su sueldo y también se encargaba no solamente de asegurar la reelección sino de generar campañas para desprestigiar a los otros candidatos de la oposición que de cuando en cuando querían competir con Fujimori el personaje que está a su costado es Alejandro Rodríguez Medrano era el presidente de la corte suprema de facto y él iba semanalmente a las oficinas del servicio de inteligencia nacional a coordinar con Montesinos las acciones de la organización criminal desde el poder judicial el poder judicial sirvió básicamente para tres propósitos era el Doberman del régimen cuando alguien se oponía a Fujimori le inventaban un caso penal y lo obligaban o lo detenían o lo obligaban a salir del país también se convirtió en un escudo de impunidad porque como controlaban el ministerio público del poder judicial ninguna de las muchas denuncias que se presentaron en esos años jamás pasó el tamiz de la fiscalía hacia el poder judicial y en tercer lugar también servía como caja chica porque se aparecían en casos importantes de empresas mineras u otras corporaciones y cobraban sobornos extorsionaban a los litigantes para resolverles el caso a su favor entonces el papel que jugó el poder judicial fue también muy relevante el individuo del medio es el que era presidente del congreso en ese momento Víctor Hoy Guay él era un operador político tenía el mandato de coordinar con todos los congresistas y con los medios de comunicación el Perú en ese momento tenía nueve canales de televisión de señal abierta ocho fueron comprados por esta organización y tenemos los videos con las rumas en efectivo de millones de dólares para que la línea editorial de esos canales estuviera a disposición del gobierno y el único canal que no compraron fue el canal 7 porque ese era del estado y le salió gratis en realidad pero tenían control de los 9 y esta era una función que cumplía Hoy Guay quien además era el coordinador desde el congreso con las acciones de la organización criminal el personaje calvo que está aquí es Víctor Venero él era el operador financiero él se encargaba de toda la arquitectura para sacar el dinero a los paraísos fiscales hay muchos diálogos con banqueros y se descubrieron luego una serie de estructuras offshore para poder sacar esos dineros al extranjero y finalmente en esta foto que no se advierte muy bien hay un general de las fuerzas armadas y lo que queremos representar ahí es que el ejército la fuerza aérea la marina de guerra y la policía nacional todas estuvieron controladas por montesinos en su totalidad hay un video donde hay un acto público en un auditorio más o menos de este tamaño y todos los generales de las tres fuerzas armadas y de la policía fueron obligados a subir a un estrado donde estaba montesinos y firmar un documento de adhesión a montesinos y a Fujimori con lo cual el control era absoluto el ejército y las fuerzas armadas sirvieron para dos propósitos fundamentales por un lado asegurar el trasiego de la droga en la zona del BRAE el Perú es el primer productor de cocaína en el mundo la zona donde se produce la droga está bajo control militar y por lo tanto estos generales y sus subalternos se encargaban de cobrar cupos a los narcotraficantes para que pase la droga y luego distribuir el dinero al interior del gobierno la segunda razón para la que fueron utilizados fue para la violación de derechos humanos la gran corrupción normalmente viene acompañada de asesinatos también de tortura de graves violaciones a los derechos humanos secuestros etcétera aquí se creó un comando que se llamó el comando Rodrigo Franco que originalmente era un grupo clandestino pero que era un desprendimiento del ejército y esos se encargaron de matar a algunos de los enemigos del régimen y luego terminaron como suele ocurrir en estos casos alquilando sus servicios para asesinatos privados digamos de sindicalistas y de algún otro tipo de personalidad entonces vean ustedes que toda la esfera pública del estado estuvo bajo control de esta organización cuando empezamos las investigaciones y esto es algo que hemos hablado con los procuradores del caso Lavallato nos encontramos que no teníamos las herramientas para poder enfrentar este nivel de crimen organizado porque además esto involucraba muchas jurisdicciones fuera del país el código procesal peruano era de 1914 era un código que había sido diseñado para la delincuencia tradicional no para el crimen organizado y los primeros 30 días se nos escaparon algunos de los peces gordos que teníamos en investigación porque en esa época en el Perú no se podían adoptar medidas cautelares si no había un proceso judicial abierto y teníamos limitaciones para conseguir órdenes de impedimento levantamiento de secreto bancario etcétera etcétera entonces luego de evaluar nuestra situación hicimos algo parecido a lo que han hecho aquí con las famosas 10 medidas la diferencia es que nosotros tuvimos la suerte de que como el estado peruano había colapsado el presidente había huido del país los congresistas estaban todos muy asustados porque suponían o sabían que tenían por ahí sus videos también entonces preparamos cuatro proyectos de ley que llevamos al congreso con el ministro de justicia del gobierno de transición y se aprobaron en el día lo cual nos dio la ventaja de contar con instrumentos fundamentales para el avance de investigaciones el primero fue el proyecto de colaboración eficaz aquí le llaman la delación premiada en el Perú no había ninguna tradición de negociar con los imputados y esto fue un cambio total en la lógica de las investigaciones en segundo lugar una norma que permitía adoptar medidas cautelares con control judicial sin que hubiera un proceso judicial abierto eso nos permitió cerrar las fronteras y empezar las capturas allanar los inmuebles recoger evidencia y empezar digamos en un nivel de intensidad que no habíamos podido tener antes una tercera norma estaba referida a la creación de un subsistema judicial anticorrupción logramos que la corte y el ministerio público con nuevas autoridades formaran un subsistema en el que hubo seis fiscales jóvenes no contaminados y seis jueces a la par jóvenes y no contaminados que se dedicaron a exclusividad a los casos de esta organización que como se mencionó antes llegaron durante mi gestión a ser más de 250 con más de 1.500 personas investigadas esto permitió por supuesto que pudiéramos recuperar dinero en un tiempo récord a diferencia de los casos históricos de colaboración con otras jurisdicciones suiza nos devolvió 75 millones en los primeros seis meses de investigación eso no tenía un precedente y fue un fast track que se pudo lograr viajando a Suiza y sentándonos con las autoridades a explicarles y mostrarles la evidencia que teníamos en este caso para que tengan una idea del nivel de captura del estado este es lo que llamaríamos llamábamos nosotros en esa época la galería de nuestros presos notables se logró detener en el primer año a la cúpula de la organización bueno en realidad pudimos detener a los dos primeros porque Fujimori tomó varios años más porque estaba en Japón pero logramos detener a Montesinos en Venezuela que fue expulsado y entregado a las autoridades peruanas y a Hermosa Ríos el general comandante de las fuerzas armadas Hermosa se acogió rápidamente a la colaboración eficaz y nos devolvió por la vía rápida también algunas decenas de millones de dólares y nos entregó información importantísima hoy día estos tres personajes la cúpula superior de la pirámide están todos condenados a 25 años de prisión purgando condena en cárceles peruanas la lista continuó por supuesto tuvimos cuatro ministros en prisión los primeros meses varios congresistas este número incluido el presidente del congreso se elevó hasta 12 congresistas en algún momento al presidente de la corte suprema vocales de la corte suprema de la corte superior de primera instancia la fiscal de la nación fue detenida y condenada a 10 años varios del sistema electoral el presidente de la corte electoral y magistrados de ese sistema en la fiscalía fiscales de distintas denominaciones supremos superiores y provinciales alcaldes de distintas municipalidades y en el sector privado también fueron a prisión dueños de canales de televisión banqueros y algunos empresarios que estuvieron formando parte de esta organización probablemente la cifra más importante más impactante en todo caso es la de las fuerzas armadas un sábado en la noche hicimos un operativo y capturamos a 14 oficiales del ejército de la fuerza aérea y de la marina varios de los cuales todavía están purgando prisión en el Perú creo que esto da una magnitud de la penetración de esta organización criminal en el estado peruano ya para ir terminando este mapa muestra las jurisdicciones involucradas al comienzo después esto aumentó mucho más pero son algunos de los destinos donde el dinero fue repatriado al Perú teníamos algunos millones de dólares en los Estados Unidos que nos devolvió más de 60 millones de dólares las Islas Gran Caimán México Luxemburgo y Suiza que fue como repito la jurisdicción que más rápido nos devolvió el dinero a la fecha se han recuperado más de 350 millones de dólares estas cifras son anteriores de distintas jurisdicciones del mundo ¿cuáles son algunas de las lecciones aprendidas? en primer lugar para impulsar un proceso anticorrupción para un caso de esta envergadura se necesita voluntad institucional voluntad político institucional y liderazgo en los más altos niveles porque de lo contrario esto no puede funcionar y eso en el caso nuestro se tradujo en la voluntad política del presidente de transición el presidente Paniagua que lamentablemente estuvo solamente ocho meses pero también en la voluntad de las nuevas autoridades cuando vino una nueva fiscal de la nación y un nuevo presidente de la corte suprema esto realmente pudo funcionar muy bien donde no existe esa voluntad obviamente hay que crearla y eso de alguna manera está más en el lado de la sociedad civil que en el lado de las autoridades pero esa es una lección que tenemos muy clara al día de hoy sin un liderazgo ético sin una voluntad institucional de las cabezas llevar adelante este tipo de esfuerzos es imposible ¿por qué? porque como hemos señalado en la definición de gran corrupción estamos hablando de una criminalidad de poder y obviamente cuando uno se enfrenta a la criminalidad de poder necesita tener la coherencia institucional y la fortaleza institucional para poder avanzar en segundo lugar la independencia de los órganos de investigación es un elemento fundamental con jueces y fiscales sometidos jamás hubiera sido posible llevar esta investigación a buen término de ahí que es indispensable en las democracias modernas tener efectivamente órganos de investigación absolutamente independientes del poder político una estrategia que siempre funciona y es una estrategia sugerida en uno de sus textos por el profesor Robert Klitgar que es uno de los expertos mundiales en materia de anticorrupción es lo que él llama la FPG hay que freír algunos peces gordos desde el comienzo y la población la opinión pública ve que efectivamente no hay intocables que nadie está por encima de la ley y que las autoridades son capaces de llevar a estos criminales poderosos a las investigaciones y a prisión cuando corresponda eso cambia totalmente el círculo de impunidad que tradicionalmente hemos vivido en países como los nuestros cuando se quiebra la impunidad la dinámica de las investigaciones anticorrupción con los tropiezos por supuesto que genera la presión del poder corrupto es una dinámica que tiene un ritmo totalmente distinto y por lo tanto es importante desde el punto de vista de las señales demostrarle a la opinión pública que no hay ni temor ni compromiso con las viejas estructuras con la vieja política para poder llevar adelante las investigaciones otra lección fundamental es el de poder identificar a los aliados aliados internos y aliados externos a nivel interno como ya he señalado nosotros tuvimos alianzas muy importantes con el periodismo de investigación el periodismo sano por supuesto con otras agencias del estado la superintendencia de banca y seguros la agencia tributaria y con algunos organismos autónomos y organizaciones de la sociedad civil y ahí es donde entran a tallar organizaciones como Transparencia Internacional que apoyamos este tipo de esfuerzos hoy estamos muy involucrados en la investigación contra el expresidente Martinelli en Panamá y como hemos manifestado aquí estamos a disposición para cooperar en lo que sea posible y se desee por supuesto y a nivel internacional la cooperación también en un mundo globalizado es indispensable nosotros trabajamos directamente con un equipo del FBI que logramos que el gobierno de Estados Unidos ponga a nuestra disposición trabajamos directamente con la fiscal suiza de Zurich a cargo de las cuentas donde se encontró este dinero la doctora Cornelia Cova trabajamos con autoridades de Holanda y de varios de los países que aparecían vinculados en estas investigaciones y eso creo que cada día es más necesario entiendo que aquí esa articulación está caminando bastante eficientemente yo lo dejaría ahí hay por supuesto muchísimo más que decir pero estamos con el tiempo vencido así que les agradezco mucho por su atención aplausos Obrigado. Doutor José Carlos Lugaz pela prestimosa contribuição ao evento e a todos nós que estamos aqui em ouvi-lo e aprender um pouco a experiência que a V. Exª nos trouxe e que melhora a nossa visão daquilo que nós fazemos aqui no Brasil. Muito obrigado, professor. Vamos passar a palavra ao Dr. Douglas Fischer. Dr. Douglas é mestre em instituições de direito e de Estado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, nome do Ministério Público Federal desde 1996 e, a partir de 2004, assumiu as funções de Procurador Regional da República na 4ª Região. Desde 2013 está designado com prejuízo parcial de suas atribuições perante a 4ª Região, como procurador assessor do gabinete do Procurador-Geral da República e é o coordenador jurídico do Grupo de Trabalho Lava Jato junto ao gabinete do Procurador-Geral da República. Dr. Douglas, a V. Exª tem a palavra e se quiser usar o púlpito, fique à vontade. Muito boa tarde a todos. Peço autorização a todos, aos colegas de mesa, fazer a saudação na pessoa do Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot, e tenho a honra de trabalhar e partilhar essa questão que falaremos hoje sobre as experiências da Itália, a experiência do Brasil, as perspectivas que nós temos em relação às reações, às técnicas de investigação. A minha proposta aqui, a todos os senhores, é primeiro fazer um comparativo para compreendermos rapidamente o que aconteceu na Itália, na Operação Mãos Limpas. Já tivemos aqui várias exposições de especialistas italianos, especialmente do Dr. Antônio de Pietro, mostrar como é que iniciou a Operação Lava Jato no Brasil, o desenvolvimento lá, o desenvolvimento aqui, as identidades que são muito grandes entre as investigações, tentarei fazer isso rápido, mostrar as reações que aconteceram na Itália com as propostas de alterações legislativas e algumas aqui já referidas, e mostrar as principais técnicas de investigação e notadamente a questão da colaboração premiada, a essencialidade da colaboração premiada, tentar desmistificar algumas questões da colaboração premiada, as tentativas aí sim comparativas à legislação italiana e aos procedimentos pela utilização do procedimento de alteração legislativa com a finalidade de enfraquecer as investigações, e outros dispositivos legais que, na verdade, visam a impunidade nesses crimes, tentando mostrar que a experiência italiana nos mostrou que isso lá aconteceu e que aqui não pode acontecer. Esse é o meu propósito, dentro desse tema e dentro desse prazo que eu tenho para falar a todos. Primeiro problema. Aqui, ele está passando agora. Bem, eu... Como? Se falar em espanhol ele entende. Bem, eu sempre utilizo essa expressão, essa frase do Ferraioli, sobre a necessidade da utilização do direito penal, e eu escutei hoje pela manhã que, sim, invocação a questões garantistas, e sempre que me colocam isso, eu sinto aquela necessidade de dizer que garantismo não é nada disso que nós temos aqui no Brasil. Aqui no Brasil se distorce completamente o que o Ferraioli diz, para querer se fazer uma doutrina de defesas exclusivamente de direitos fundamentais individuais, notadamente dos investigados. Isto não é correto dizer, nem dogmática e nem cientificamente. Mas isso é o que diz Ferraioli na sua obra, Democracia e Garantismo, onde ele diz a necessidade que nós temos de utilizar o direito penal para combater este tipo de criminalidade, deixando um pouco de enfatizar a criminalidade das ruas. E depois eu darei alguns números sobre o nosso sistema carcerário para tentar demonstrar que existe alguma coisa errada. É claro que o Ministério Público, e posso falar pelo que vejo dentro do Ministério Público Federal, não quer violar direito fundamental de ninguém. Só que nós não podemos esquecer que a Constituição, e bem disse hoje o ministro Barroso na plateia, que a Constituição da República ainda bem prever outros direitos fundamentais, que não apenas aqueles de primeira geração, e também deveres fundamentais. E na hora que nós interpretamos a Constituição, não podemos pensar apenas naquilo que nos convém, mas aquilo que nos impõe a Constituição. Pois, muito bem. O propósito, fazer comparação das origens, o desenvolvimento, o modo de atuação, os ataques, as investigações, os resultados e aprendizados e precauções para o Brasil. Primeira coisa, como começou a Operação Mãos Limpas na Itália, já deve ter sido referido aqui, mas esse senhor é o senhor Mário Chiesa, que foi preso em 17 de fevereiro de 1992. Que era o asilo Pio Alberto Trivúzio, e ele acertou esse encargo por ordem, então, o primeiro-ministro da Itália, Betino Craxi, que era do PSI, e dizendo a ele, o cargo não se discute, aceite esse cargo mesmo que seja menor, que depois a gente resolve a situação. Mas, na verdade, o que se verificou? Que esse senhor Mário Chiesa, ele foi preso pela cobrança de 10% de propina, de um contrato de renovação, de prestação, de serviço de pequena empresa de limpeza industrial, algo como 3 mil euros hoje, aproximadamente. Esse foi o desenvolvimento inicial da Operação Mãos Limpas, e a vítima, o senhor Luca Mani, contatou com o procurador da República, Antônio de Pietro, para que fizessem toda a investigação, e assim foi feito. E o que se constatou? Que essa cobrança dessa propina era uma praxe nessa instituição, Pio Alberto Trivúzio. Mas ninguém sabia o que viria a partir daquela investigação, apenas para tentar colocar a contextualização. E, na verdade, Chiesa foi abandonado pelo PSI, especialmente sob o comando de Craxi, e resolveu contar tudo o que sabia, todos os meandros da corrupção. E revelou, inicialmente, que a alberga era uma fonte de obtenção de propinas para o partido, o superfaturamento da construção do estádio San Siro na Copa do Mundo de 1990, algo que basta olhar que nós estamos tendo agora também, e também chegou à conclusão que Chiesa possuía várias contas com dinheiro da corrupção na Suíça. Eu vou passar rápido, e esse é um detalhe sobre a origem do nome Mani Polite, inclusive no almoço agora nós conversávamos com o procurador Antônio de Pietro, e ele referiu exatamente isso, essa pesquisa que eu já tinha feito. De onde é que surgiu a expressão Mani Polite? Eles faziam as gravações, e ele, o de Pietro, utilizava o codinome Papa. E o policial que ajudava ele, o capitão Zuliani, utilizava o codinome Mike. Na hora que foram fazer as transcrições de todas as gravações, de todas as conversas, eles faziam a tradução MP, 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 o que eles estavam conversando entre eles. E aí a imprensa, a partir dessa repetição, ele deu o nome do repórter que eu não recordo, eles começaram pela repetição Mani Polite, Mani Polite, e dali surgiu a expressão da operação Mani Polite, tudo decorrente dessa degravação inicial. Nós veremos também de onde é que surgiu o nome Lava Jato. São circunstâncias históricas. E mais um detalhe, um pouco antes também se descobriu, se descobriu que acontecia um pouco antes da investigação, que a ENI, que era a Internationale Hidrocarburi, já desviava recursos públicos para políticos sob o comando de Enrico Mattei, desde 1960, na Itália, e casualmente morreu num acidente considerado misterioso. Segundo eles utilizam, alguém suicidou ele. Essa é uma expressão que eles utilizam lá, se a gente fizer uma pesquisa até em tom de chacota, eles fazem essa referência. Eu passarei bastante rápido. Apurou-se ainda a utilização de Caixa 2, e mais, pessoas do grande escalão, notadamente Silvio Berlusconi, com a finalidade de não permitir o andamento das operações mãos limpas, tecnicamente barrar as investigações. Isso foi o que se constatou lá. E a partir da prisão da Chiesa, se viu que não era apenas um fato isolado, o desenvolvimento das investigações revelou a participação de inúmeras outras pessoas em maior escala e por fatos similares da corrupção. E aí o detalhe, além do PSI, que era a investigação, se constatou que também estavam envolvidos os partidos socialistas, democrata-cristão, social-democratas, liberais e republicanos, e várias pessoas começaram a comparecer espontaneamente, notadamente os empresários, para contar aquilo que sabiam, e sobretudo dentro daquilo que, também falou o procurador Antônio de Pietro, havia a chamada da ação ambiental. Já era do ambiente em que se vivia fazer o pagamento. Inclusive, perguntaram a um dos filhos de um empresário, já de muita tradição, por que ele estava pagando a propina. Ele disse, porque papai já fazia. Essa foi a expressão dele. Está exatamente degravada, sim, no depoimento dele. Pré-Lava Jato. Como é que aconteceu a investigação da Lava Jato? Tudo começou em 2013, a investigação de Carlos Habib Schatter, e havia quatro organizações envolvendo doleiros. Uma delas, chefiada pelo próprio Schatter, aqui em Brasília, a questão da utilização do Poço da Torre. A segunda, chefiada por Nelma Kodama, a terceira por Alberto Youssef, e a quarta por Raul Soror. A partir dali, se fez toda a investigação, não vou entrar em detalhes como é que chegaram, até porque é descabido aqui, mas apenas para contextualizar, que virou a Operação Lava Jato. E como é que começou o primeiro fato, 17 de março de 2014, da prisão de Paulo Roberto Costa, por corrupção, e o detalhe é recebimento, pagamento de uma Land Rover. Se nós formos olhar o início também das mãos limpas, nós tivemos uma investigação por um fato considerado em princípio menor. E esse pagamento da Land Rover, inclusive isso já é conhecido, um dia em São Paulo, presos no trânsito de São Paulo, Alberto Youssef e Paulo Roberto Costa, passaram em frente a uma loja, estavam trancados no trânsito, e Paulo Roberto Costa referiu que o grande desejo dele era ter uma Land Rover. Ele disse que o grande desejo vai ser feito agora e agora, que nós vamos comprar, entraram, compraram a Land Rover, e isso foi descontado o pagamento da propina depois. E a partir dali, se começou a puxar a pena, e na expressão também utilizada hoje pelo ministro Barroso, começaram a surgir, então, as galinhas, as investigações. Os desdobramentos, o que se chegou à conclusão? Grandes fraudes em licitações, especialmente da Petrobras, mas também de outras empresas, havia o mesmo modus operandi, sistêmico, envolvendo não um partido A, mas vários partidos interessados em financiamentos de campanhas. Uma identificação muito grande com aquilo que também se revelou nas mãos limpas. Aqui eu penso um fluxograma inicial da investigação para tentar demonstrar isso é inicial mesmo. Os colegas lá da Lava Jato, o Velter, participava, participava sobretudo diretamente, para revelar o quê? Uma visão inicial, a imbricação, a complexidade das tramas existentes entre as pessoas que estão envolvidas, e como é que nós vamos fazer uma investigação dessa natureza, se não utilizarmos técnicas especiais de investigação, notadamente a questão da colaboração premiada dentro de alguns limites. chegaremos lá. Então, fatos menores, chegamos a grandes corrupções, tanto na experiência italiana quanto na experiência brasileira. As primeiras reações foram políticas. Talvez os senhores identifiquem uma situação brasileira em que Crax, quando viu tudo o que estava acontecendo, ele disse, se todos fazemos assim, todos morreremos juntos. Então, ele tentou, inicialmente, lá na Itália, uma campanha para, no âmbito político, pressionar, se todos faziam assim, todos acabariam tendo consequências. E não deu muito resultado, e, aliás, se utilizou muito essa expressão aqui no Brasil, que todo mundo utiliza o Caixa 2, e não apenas agora na Lava Jato. Eu lembro muito bem, e transcrevo aqui, as palavras da minha escarma em luz, se está recida, quando da tribuna do Supremo Tribunal Federal, foi arguido que aquilo não era corrupção, e sim um mero Caixa 2, como se Caixa 2 não fosse algo grave. Aliás, extremamente grave, incentivado exatamente pela legislação atual, que permite que o sujeito, na pior das hipóteses, se cometer o Caixa 2, devolva o produto do crime para ter extinto a punibilidade. Isso é, já, uma reação legislativa para gerar impunidade. Esperemos que o Supremo Tribunal Federal julgue a ação direta de inconstitucionalidade 4.237, que está lá há seis anos onde se arguia a inconstitucionalidade dessas regras que permitem impunidade, exatamente nesses crimes graves que são assacados contra o interesse coletivo. Mas prosseguimos. Primeira coisa, na Itália também se tentou desmoralizar os investigadores e com apoio da mídia. Por quê? Porque lá também começou a se chegar, em determinado momento, a participação de alguns segmentos da mídia no esquema de corrupção. Essa talvez seja uma questão um pouco diferente no Brasil, porque se nós hoje olharmos com algumas raras opiniões, a mídia tem dado o apoio, tem demonstrado a importância de revelar todos esses esquemas de corrupção e talvez hoje nós temos uma realidade nova que são as redes sociais onde a informação, ela ser bem utilizada, ela pode nos auxiliar muito para a cientificação da população sobre o que está sendo feito e o Ministério Público, falo pela instituição que pertence, creio que deva dar as suas prestações de contas, mas tudo a seu devido tempo. Por quê? Porque é importante que a investigação seja feita sempre respeitando o devido processo e é importante deixar claro a todos os senhores aqui, muito se diz de vazamentos, vazamentos seletivos, isto é uma grande falácia. Ao Ministério Público não interessa, sob hipótese alguma, qualquer vazamento porque prejudica a investigação. E ao Ministério Público importa fazer a apuração integral dos fatos. Então, quem diz que há vazamentos talvez não saiba o que esteja falando ou talvez queira exatamente denegrir a imagem do Ministério Público pelo trabalho que está fazendo. Essa é a minha opinião. Além disso, eu faço essa referência, creio que o trabalho sólido entre as instituições, e isso também foi dito aqui, entre todos os órgãos, e falo aqui, Banco Central, falo COAF, falo Polícia Federal, falo Ministério Público, e tem sido feito um trabalho concatenado para que nós consigamos produzir a prova que é extremamente difícil no âmbito dessa criminalidade, e a referência que faço, evidentemente, é uma questão de justiça, porque vejo isso diuturnamente, o apoio que é dado a todas as instituições, especialmente a nós, pelo Procurador-Geral da República. Difundir o Sina Itália, estou fazendo esse comparativo, e depois eu entro para as técnicas de investigação, que os investigados tinham ideais comunistas, na época recém-caída, caído o muro de Berlim, em 89, os membros do Ministério Público cometiam excessos, na Itália, e essas acusações ganharam mais força quando ocorreram 31 suicídios. Muitas pessoas começaram a cometer o suicídio, e apenas um desses 31 estavam presos, mas mesmo assim, os suicídios eram culpa dos procuradores que estavam fazendo a investigação. E tentou-se fazer essa divulgação, gerando um fato, mais ou menos, na técnica de Joseph Goebbels, dizendo que aquilo era culpa, vamos responder massivamente, vamos dar essas informações massivas, para que a população ache que efetivamente é isso que está acontecendo. Também, dossiês contra os procuradores, o próprio Antônio de Pietro chegou a um limite tal que teve que se retirar para poder se defender de tantas acusações infundadas que eram feitas contra ele, e representações contra membros do Ministério Público por supostos abusos de autoridade, ou seja, é a contra-ofensiva já que nós não temos argumentos para resolver no processo, vamos atacar as pessoas, mais ou menos, dentro de uma das técnicas da dialética heirística de atacar as pessoas quando não se tem argumentos. Então, naquele momento, foram completamente infrutíferas as tentativas, e houve uma expansão das investigações para outras regiões do país na Itália. Setembro de 92, a prisão de políticos, empresários na Calabra, e depois Ambruso, ou seja, começou a ver se espalhar a investigação das mãos limpas na Itália. Eu passo rapidamente, e na sequência nós tivemos as reações jurídicas. Quais foram as reações jurídicas? Primeiro, as prisões cautelares eram abusivas, guardem essa informação, e abusivas, sobretudo, com a finalidade de obter colaboração daquelas pessoas que estavam envolvidas. A finalidade de colocar as pessoas era torturar esses preços, os argumentos estão todos dispostos em arquivos públicos, e a pergunta que eu faço, que vemos hoje no Brasil não é a mesma coisa, a tentativa de dizer que o Ministério Público utiliza, por exemplo, uma técnica de investigação, que é a colaboração premiada, como uma forma de torturar os colaboradores, vamos ver a realidade, e depois eu mostro as reações legislativas que nós temos hoje a essa realidade que se faz mediante uma falácia para tentar incutir a existência disso aqui no Brasil também. Então, vejamos, o que nós temos na realidade brasileira? 56 acordos de colaboração já homologados judicialmente com os italianos a expressão do patejamento, que é o acordo. Primeira observação, vejam, 15 dos acordos, ou seja, 26% foram feitos com pessoas que estavam presas. Se elas estavam presas é porque estavam presentes os requisitos da prisão cautelar, 312 do Código de Processo Penal. E mais, 73% estavam soltos. A primeira conta que nós fizemos são um quarto apenas dos colaboradores fizeram o acordo originalmente com prisão cautelar. Parece que 25% já não é um grande número para justificar que as prisões são feitas como forma de obter a colaboração. E eu costumo dizer, sim, mas o cliente que está preso ele está sob uma influência psíquica, uma pressão psíquica. Eu confesso a todos que eu nunca vi alguém preso feliz. É óbvio que a pessoa sofre uma circunstância, uma influência psíquica, mas isso a função do advogado é que irá resolver mostrar o aspecto técnico de realizar ou não realizar. Exatamente aos advogados que dizem que o Ministério Público utiliza essa técnica, eu contraponho a sua função como advogado é essencial exatamente para dar a liberdade ao seu cliente de fazer a colaboração sob um aspecto técnico. Mas sigamos. Os cinco principais colaboradores, quatro estavam presos, dois continuam presos, e um deles ficaram presos por mais dois anos. Um ficou um ano preso, outro recentemente foi solto, ficou um ano e seis meses, e um deles estava solto e continua solto no Brasil. Se eu posso sintetizar os principais colaboradores. E um detalhe, esse que estava solto e continua solto, ele estava preso, conseguiu um habeas corpus, e depois de ter sido solto é que ele veio fazer a colaboração com absoluta tranquilidade. Mas prossegamos. A pergunta que é, por que 12 dos 15 colaboradores, ou seja, já cai de 26 para 21, tiveram afastadas as prisões preventivas? Ou seja, 12 de 56. Por que esses 12 tiveram afastadas as prisões cautelares? É preciso entender o problema para depois fazer a argumentação. Pois muito bem. E eles tiveram afastada a prisão com o condicionamento de algumas medidas cautelares diversas da prisão do 319 do Código de Processo Penal. Destes 11, 8 estão com prisão domiciliar. Significa o quê? Que de todos os 56, apenas 5 colaboradores, 8,9, tiveram liberdade após o acordo de colaboração. Me parece que esse é um número bastante revelador a demonstrar que a colaboração ela não enseja nenhuma pressão de parte da investigação. Mas por que que as pessoas às vezes têm na colaboração concedida a liberdade ou uma medida cautelar diversa da prisão? É preciso saber como é que se faz uma colaboração. A lei, e eu mostrarei o dispositivo na sequência, ele diz que a colaboração está condicionada à eficácia da colaboração. E a eficácia está relacionada a dois fatores. um temporal que é o tempo em que o colaborador vem trazer as informações espontânea e voluntariamente e o segundo é de profundidade, ou seja, da intensidade das provas que são trazidas ao conhecimento da investigação. Só a partir dessas informações é que eu posso começar a pensar qual o benefício que eu vou conceder. Por quê? Porque a lei expressamente condiciona que da colaboração tem que vir um ou mais dos seguintes resultados. A identificação dos coautores, a revelação da estrutura hierárquica, a recuperação do produto e, em qualquer caso, diz a lei, tem que estar condicionada o benefício à eficácia da colaboração. Como é que eu vou saber qual o benefício que eu vou propor ao colaborador se eu não sei antes o que ele tem a oferecer? Portanto, eu só posso iniciar uma técnica de colaboração primeiro sabendo o que ele tem a dizer e depois o benefício. Então, é uma falácia, desculpe, é uma mentira dizer que o Ministério Público oferece a liberdade mediante a colaboração. Isto não procede e isso é utilizado como uma técnica de talvez difundir algo que não proceda na realidade dos fatos. Esse é apenas um gráfico que eu faço para tentar demonstrar o benefício de acordo com o tempo da colaboração. Quanto mais se distanciar do início da investigação em princípio, mais os fatos já estão sendo apurados, menos valor terá a colaboração. E dois, a profundidade e o vetor resultante dessas informações é que dará as provas e os benefícios que serão concedidos ao colaborador. Apenas essa revelação deste dado. E sobre a colaboração premiada, muito se diz que deveria se ocorrer em outras investigações. Stephen Trott, que é um juiz americano, especialista no assunto, deu uma entrevista no final do ano passado e disse isso que está aqui. Quando nós estamos tratando de esse tipo de criminalidade, a colaboração premiada, ela é insubstituível, ela é essencial porque nós não vamos ter, por exemplo, como saber o seguinte detalhe. como que numa investigação eu saberei que uma doação considerada oficial, registrada, contabilizada, caixa 1, é pagamento de propina, descontada de uma tabela de propina por fora, mas é propina se o colaborador e sobretudo aquele que pagou não disser como, quando e onde pagou e por que pagou e o comprovante que descontava esses valores de uma tabela de propina é praticamente impossível. Então, a figura do colaborador ela é essencial e eu reconheço, nós temos que ter sim um cuidado muito grande com a colaboração, o doutor Orlando Fachini Neto hoje destacou isso na sua exposição, nós temos que utilizar com granos sales a colaboração exatamente como uma forma a preservar a essencialidade para esses crimes graves que estão sendo investigados. Se nós banalizarmos a colaboração nós vamos chegar talvez ao que tivemos um passado recente quanto a interceptação telefônica em que ela foi utilizada para muitas coisas em que não era necessária. Mas sigamos. Sobre prisões preventivas se diz que as prisões são abusivas e o mesmo se dizia na Itália. Os números que nós temos hoje atualmente são de 89 prisões preventivas, 87 temporárias, sendo que algumas dessas temporárias foram convertidas em preventivas. Se nós fizermos um trabalho que nós estamos há dois anos contabilizando, o início da Lava Jato em Curitiba, mas contabilizando todos os eventos ocorridos, se nós tivermos aí uma preventiva em Curitiba nos outros crimes que estão envolvidos por dia, que me parece não ser demasiado considerar uma preventiva por dia, nós teríamos aí mais de 700 prisões preventivas nesse período e aqui nós temos apenas 78. Me parece que não há nenhuma abusividade e para aqueles casos que se consideram abusivos têm o remédio do habeas corpus e que se nós formos vermos o índice das concessões de habeas corpus inclusive pela Suprema Corte são bastante reduzidos. Por quê? Porque há uma demonstração na técnica de investigação da necessidade da prisão cautelar. Pois muito bem, reações legislativas às mãos limpas. Agora, eu estou fazendo esse comparativo exatamente para ver a realidade que nós estamos. Em março de 93, despenalizaram o crime de financiamento ilícito dos partidos. Uma reação lá para tentar afastar. O decreto Biondi, chamado de Salva Ladrões, proibiu a prisão preventiva para crimes contra administração pública e sistema financeiro. Ou seja, proibia-se só a prisão domiciliar como uma reação. Não, essas pessoas não podem ser presas. Quem é que comete esse tipo de crime? Era exatamente uma técnica que estava sendo utilizada às prisões contra pessoas do alto escalão envolvidas em graves crimes de corrupção. a adulação provas obtidas por cartas rogatórias. O Berlusconi, que ocupou um vácuo naquele período, conseguiu a aprovação de lei que exigia a participação do ministro da Justiça, das provas vindas aos suíços, os valores lá depositados e aqui no Brasil há similares pretensões de utilização de supostas invalidades de provas. Isso é uma casualidade, embaraços na aprovação do denominado mandado de prisão europeu. No início, a Itália resistiu muito, mas depois acabou aderindo ao sistema europeu dos mandados de prisão. Sobretudo, eles não queriam esse tipo de prisão em corrupção, fraudes, lavar dinheiro e outros crimes financeiros. Nos demais crimes não tinha nenhuma impossibilidade. E mais ainda essa referência rápida, a revogação do delito de contabilidade falsa, o doutor Antônio Pietro revelou isso aqui ontem também, ou seja, as falsidades dos balanços realizados. E a proibição do recurso do Ministério Público se houver absorvição em primeiro grau. Já tem alguns garantistas aqui no Brasil dizendo, lá na Itália, lá acontece. Só que nós precisamos referir aqui que lá na Itália foi declarado inconstitucional essa tentativa, essa disposição, no sentido de que a ideia era, se o sujeito é absorvido em primeiro grau, está resolvida a situação e não cabe o recurso do Ministério Público para tentar a condenação em segundo grau. Mais ainda, e talvez um dos que mais nós tenhamos que ter cuidado aqui no Brasil, lá eles tiveram o indulto mastela, que descontou três anos de pena para quem praticou inclusive crimes contra a administração pública, foi uma mera coincidência também, e talvez um dos meios mais fáceis que nós temos hoje no Brasil de conseguir o afastamento do cumprimento das penas daquelas pessoas que são condenadas por esses crimes contra o Estado. A despenalização da sonegação fiscal em 2014, e aí o que eu disse antes, nós já temos a súmula vinculante 24 do Supremo, que exige um sem número de procedimentos absurdos, respeitosamente, para o processamento dos crimes dessa natureza, e o sujeito, na pior das hipóteses, devolve o produto do crime como uma forma de livrar-se da prática criminosa. é o único país no mundo em que qualquer momento, em qualquer momento, inclusive após o trânsito julgado, o sujeito devolve o produto do crime e está extinta à punibilidade. Eu proponho que nós façamos o mesmo para os demais crimes contra o patrimônio, duvido que isso seja aceito aqui no Brasil, mas essa não é a discussão principal, e se me desse espaço eu ficaria horas e horas aqui cansando a todos. Alguns números indicativos da operação Mãos Limpas na Itália. Estão aqui, o número de pessoas investigadas, condenadas, mas o fato, no início, houve 4% de absorvições e no final do caso aumentou muito o número de absorvições e sobretudo o caso de prescrições. As alterações dos recursos procrastinatórios e me parece que isso foi dito aqui hoje e muito bem pelo ministro Barroso sobre essa recente decisão do Supremo, espero que não seja alterada, creio que o Supremo agiu muito bem ao modificar o precedente do HC 84-078 de Minas Gerais lá de 2009 e um detalhe, aquelas situações absurdas e extremas que porventura alguma pessoa seja condenada numa situação que não deveria, existe ainda o efeito suspensivo e mais, existe o habeas corpus. O habeas corpus é um instituto que sequer necessita pré-questionamento e sequer necessita demonstração de repercussão geral e pode-se chegar muito rapidamente às cortes para afastar aquelas situações e deve ser utilizado com uma forma excepcional, mas não inverter a situação, me parece que o dado passado, as informações passadas pelo ministro Barroso hoje, são bastante elucidativas pelos argumentos da necessidade que nós temos sim de fazermos a inversão do jogo sem que isso repercuta e signifique violação de direito fundamental de ninguém. Agora, não podemos fazer uma leitura literal e isolada de um dispositivo da Constituição ou de um dispositivo do Código de Processo Penal. Pelo menos, eu não aprendi a fazer hermenêutica jurídica nessa linha. Pois, muito bem, reações às investigações Lava Jato. Quais são, o que nós temos aqui? A primeira delas é a colaboração premiada sempre liberdade, mas eu vou referir um a um dos principais projetos, vocês podem pegar os números para ver o que nós temos aí. Primeiro projeto de lei da Câmara, se o acusado e indiciado estiver respondendo em liberdade ao processo ou investigação instaurados em seu desfavor. Ou seja, a colaboração está condicionada ao sujeito estar solto. Há uma inversão total de valores e eu digo como a violação do princípio da isonomia. Um réu que está preso e que quer colaborar não vai poder colaborar. Agora, o que está solto vai poder colaborar. Ou seja, há uma inversão e qual o argumento que se diz para essa alteração que os colaboradores fazem pressionados à colaboração. me parece que os números são elucidativos no sentido de isso ser uma falácia argumentativa. Esse PL 4082 dizendo que o mesmo defensor não deverá representar dois ou mais delatores ao mesmo tempo. Me parece que há um problema. Nunca se fez uma restrição dessa natureza. O que não pode é haver o mesmo profissional fazer a defesa de dois colaboradores que estejam dando visões antagônicas. Agora, se elas são no sentido coeso, não há nenhum problema tecnicamente, nunca houve até hoje, a defesa realizada pelo mesmo parlamentar. E também, agora, terão acesso aos autos às comissões parlamentares de inquérito. Nós veremos a existência de outros projetos e, com todo o respeito às comissões parlamentares de inquérito, que elas existem para uma finalidade, angariar provas para devolver ao Ministério Público. O que nós teremos aí sim será um descontrole total, na minha modesta visão. isso não é uma crítica direta a pessoas, mas ao sistema que nós temos das comissões, no sentido de se perder exatamente o time da investigação com inúmeras medidas que vão deixar de ser feitas e requeridas judicialmente. A propósito do tema, sobre colaborações premiadas, é importante dizer algo. Há, na previsão da lei, que a colaboração pode ser realizada também pela autoridade policial. O dispositivo, com todas as vênias, é manifestamente inconstitucional, a autoridade policial não tem capacidade postulatória, não é a titular da ação penal, não é a titular de nenhuma medida de natureza cautelar, aliás, todas as medidas cautelares são de titularidade do Ministério Público. Agora, o trabalho da investigação da polícia é essencial e é fundamental que nós trabalhemos em conjunto. Mas isso, nós não podemos ensejar que haja uma inversão do verdadeiro sistema acusatório que nós vivemos hoje e estamos sob o palio da Constituição de 1988. Também esse PL dizendo que é vedada a colaboração daquele que ostenta maus antecedentes ou tenha rompido colaboração anterior. Isso me parece bastante fácil identificar, ou seja, a pessoa, nós teremos uma classe daquele com maus antecedentes ou não. Vejam, a própria lei no seu artigo 4º parágrafo único deixa muito claro que nas condições, nos benefícios que serão dados, uma das circunstâncias para diminuir se for o caso o benefício é um sujeito que já tenha rompido a colaboração ou tenha antecedentes ou não tenha personalidade voltada para o crime. Ou seja, uma pessoa dessas tem contra ela o benefício que será menor, mas não a impossibilidade de colaborar. Ou seja, nós teremos duas categorias violando para mim também aqui a isonomia, sobretudo no trâmite de investigação. mais esse detalhe, todas as reuniões de preparação e definição sobre possível colaboração premiada serão gravadas em vídeos que serão tornados públicos após a homologação do acordo ou serão destruídos caso o acordo não prospere. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. A lei determina que seja feita a gravação, sim, dos termos de depoimento depois de assinado o acordo, mas não das tratativas e não esqueçamos qualquer tratativa só é realizada com a presença de advogado. e se alguma conduta está equivocada o advogado sabe muito bem o que fazer. Nós sabemos qual é a finalidade desse tipo de projeto. Mas esse projeto uma cara dizendo que o colaborador deverá fornecer desde sua primeira ativa todas as informações não podendo alterá-las ou aditá-las posteriormente sob pena de perder os benefícios. Veja se o colaborador não contar tudo quando souber ou se ele esquecer que acontece nós já visualizamos situações em que o colaborador efetivamente esqueceu de um detalhe ele não poderá mais fazê-lo e ele vai perder todos os benefícios. E daquele colaborador que eventualmente estiver sendo ameaçado e por uma circunstância não contar. Isso é muito sintomático se nós formos analisar tudo que já foi revelado até agora como técnica de investigação. Mais um projeto de lei para compartilhamento faço a remissão ao 4082 vou passar rápido o PLS 283 novamente o compartilhamento com as comissões há uma vontade muito grande de ter o compartilhamento das informações eu não consigo detectar ou talvez consiga talvez não seja bom falar o porquê da vontade de compartilhamento das provas feitas sob o palio de controle sempre do poder judiciário isso é extremamente importante ser dito aqui com a presença do advogado. Da semana passada outras pretensões nós podemos ver pedido de impeachment do Procurador-Geral da República exatamente por estar fazendo aquilo que deve fazer o prazo de 45 dias o máximo para apresentação de provas pelos colaboradores eles têm um limite de prazo é a prova tarifada em 45 dias proibir colaboração de pessoas presas revogar automaticamente o segredo de justiça e essa aqui é sensacional anular a colaboração que se torne pública sem autorização judicial ora se há o vazamento e o Ministério Público é absolutamente contra vazamentos não interessa eu disse isso e reitero não interessa vazamentos mas se houver em lugar nenhum do mundo torna a prova ilícita no máximo que nós podemos cogitar é a responsabilização de quem fez o vazamento mas jamais tornar a prova ilícita é o único lugar eu fiz uma pesquisa e não encontrei que a prova se torna ilícita pelo vazamento seria muito fácil vou fazer apenas um diagnóstico aqui de uma situação hipotética alguém faz uma colaboração assina a colaboração o seu novo advogado é contra a colaboração é contra a colaboração ele vaza as informações está rompido o acordo e a prova é nula é uma maravilha vejam a que ponto nós poderemos chegar tem aquela máxima ete é la lei ete é la trampa temos que ter cuidado com as finalidades da lei ou até Otto von Bismarck já diria há muitos anos eu gosto sempre de referir se os homens soubessem como são feitas determinadas leis determinadas salsichas pelo menos algumas salsichas não comeriam e aquele negócio de como são feitas determinadas leis nós temos aqui como reação de técnicas legislativas e outra que nós podemos citar já existentes é a chamada lei de repatriação de ativos que é um eufemismo todo esse nome aqui para lavagem de dinheiro oficializado mediante o pagamento de uma módica quantia de valores sem que atenção prestem atenção nisso olhem o que diz a lei eu não tenho dúvida que essa lei é absolutamente constitucional gera uma impunidade danada incentiva a criminalidade dificulta as investigações e por que ela dificulta as investigações quando a pessoa que tem dinheiro lá fora diz que está trazendo dinheiro e essa declaração não poderá ser utilizada por qualquer modo como único indício ou elemento para efeitos de despedimento investigatório ou seja tudo que é dito por ele se tiver alguma incongruência não posso investigar a partir dali eu tenho que ter uma fonte autônoma de investigação ou seja eu estou gerando situações em que o sujeito que mandou dinheiro para fora faz uma declaração que recebeu pagamentos supostamente ilícitos pode ser até num trust e pode ser casualmente na Suíça que esse dinheiro pode ser trazido para o Brasil mediante a absurda quantia ah e um detalhe ele não pode ser em hipótese nenhuma processado extinguirá a punibilidade dos seguintes crimes sonegação fiscal o que nós vimos na Itália as falsidades dos documentos a evasão de divisas e a lavagem de dinheiro ou seja é uma lei que já está em vigor e olhem só a realidade a quantidade de imposto que se paga 15% ora eu pago 22,5% eu também quero eu vou começar a mandar dinheiro para fora porque daqui a pouco vem outro projeto e que eu posso trazer o dinheiro claro que isso é uma ironia da minha parte mas vejam o incentivo que se dá a esse tipo de criminalidade e um detalhe apenas disse que a finalidade era repatriar ativos os valores repatriados são mínimos ao mesmo se diz quanto aquelas regras de extinção da punibilidade pelo pagamento dos tributos vocês tem ideia de quantos por cento os tributos foram recuperados a partir das leis do refis 2,16% e aí estão os crimes e os não crimes então o índice de recuperação é baixíssimo a finalidade uma é exclusivamente a impunidade e agora essa referência eu gostaria de dizer a todos eu peguei essas informações sobre o sistema penal nós temos segundo o site atualizado entre aspas do DPEM que é de junho de 2014 ele está bem atualizado 874.728 presos mas considerando esta prisão fechado semiaberto provisórios e também prisão domiciliar nós temos muitas pessoas em prisão domiciliar vocês tem ideia de quantas pessoas destas aqui estão cumprindo pena ou presas por crimes de corrupção concussão e peculato que são exatamente aqueles crimes que o doutor Antônio de Pietro referiu dos problemas que eles tiveram de investigação e ainda ampliando um pouco mais nos crimes contra a administração pública porque eu peguei uma parte dos crimes contra a administração pública vocês tem ideia de quantos porcento é esse número aqui 0,077% e o máximo é 0,20% de todos os crimes contra a administração esse é o nosso sistema carcerário brasileiro me parece que tem algo errado e na medida em que se começam ações de investigação começam a vir os contra-ataques legislativos para e não só legislativos mas também contra-ataques de interpretações jurisprudenciais para tentar evitar que se leve a bom termo sempre repito sempre com respeito a direitos fundamentais mas nunca repito nunca violando direitos fundamentais da coletividade na medida em que nós não podemos esperar recursos procrastinatórios por 20 anos por quem pagou por quem cometeu homicídio ou qualquer outro crime grave dessa natureza vejam só aqui alguns dados relevantes quanto a operação Lava Jato e aqui eu faço e hoje é a primeira vez que eu refiro e quem já viu falando eu refiro sempre e hoje eu faço pessoalmente nós temos na Lava Jato a repatriação desses valores hoje 659 milhões já repatriados falando repatriação no sentido amplo porque os acordos de colaboração premiada permitem a antecipação da devolução pela concordância do colaborador é o artigo 4º inciso 3º inciso 4º da lei 12.850 que permite que ele repatrie os valores a história brasileira de repatriação de recursos é de 100 milhões de reais hoje nós já temos 659 recentemente da SBM que nos dá um total de 864 milhões e eu digo que isso esse sistema de repatriação se deve a um grande trabalho realizado sobretudo pelo colega Vladimir Aras da cooperação internacional junto com outros colegas que estão mostrando a credibilidade do trabalho do Ministério Público internacionalmente mostrando que o Ministério Público faz um trabalho que visa exatamente proteger direitos fundamentais e direitos da coletividade essa é uma realidade que eu sempre falo nós temos esta grande modificação da cooperação internacional hoje e aqui estão os números 108 pedidos de cooperação 194 ativos para 30 países e 17 passivos são os novos rumos do direito penal exatamente para esse tipo de criminalidade que atinge o nosso interesse eu já estou terminando apenas uma referência ao número de ações penais que nós temos aqui por hora 54 ações são 3 no Supremo Tribunal Federal e mais de 50 inquéritos o número de sentenças penais o número de pessoas condenadas com penas de mais de 1.100 anos envolvendo inclusive aquelas penas dos colaboradores penas essas que estão suspensas e aqui talvez um dado importante o número de propina em apuração sendo que até agora já há um bloqueio entre bens e valores bloqueados apreendidos e repatriados de 2.9 bilhões de reais eu costumo dizer se nós somarmos todos os valores de pessoas que cometeram delitos contra o patrimônio que estão presas hoje no Brasil se nós chegarmos de todas a 10% mas vamos lá 20% nós não chegaremos a 2.9 bilhões e isso a investigação está em andamento tende a aumentar a apuração e por que eu estou tentando demonstrar isso para ver a importância de nós voltarmos as baterias sobretudo aqueles crimes que Ferraioli refere lá no início dolosamente eu coloquei essa palavra de Ferraioli aqui e mais nós temos hoje bloqueados na Suíça e eu vi os valores que foram citados aqui nós temos 800 milhões de dólares provisoriamente bloqueados sendo que chega a ser quase um caso de crime de menor potencial ofensivo o valor da FIFA que são 80 milhões de dólares bloqueados na Suíça comparados com essa situação aqui aí eu apenas trago dois dados importantes o professor Alberto Vanucci esteve ontem aqui e isso eu peguei uma frase dele de um texto escrito até com tom de brincadeira mas o tom é sério sobre Mani Punic a velha e a nova corrupção na Itália um texto dele de 2007 e ele faz esse balanço dizendo que a aprovação de inúmeras medidas impedir a investigação de crimes econômicos a prescrição restringindo a autonomia do Ministério Público esse comparativo me parece extremamente pertinente na medida em que nós hoje temos estamos começando a visualizar nós estamos entrando na fase das reações contrárias a uma investigação séria que precisa ser feita mediante não o enfraquecimento mas o fortalecimento das instituições e se alguma coisa equivocada for feita sim não se retire o poder das instituições responsabiliza aquele que agiu mal no exercício da sua função e aqui eu trago o texto do Rodrigo que é um texto que eu indico que ele publicou recentemente onde ele faz um comparativo que eu utilizei também aqui das mãos limpas e ele diz que quase nada mudou na forma dos italianos lidarem com a corrupção ou seja os índices de corrupção continuaram os mesmos de então nós não podemos ter isso para o Brasil se nós compararmos que o Brasil hoje ocupa a 76ª posição no ranking da transparência internacional e a Itália mesmo depois de mãos limpas ocupa a 61ª uma das piores da Europa só apenas da Bulgária me parece que a conclusão dos investigadores italianos é extremamente importante porque para servir como um alerta para nós que nós não podemos seguir o mesmo caminho se lá isso aconteceu aqui nós precisamos demonstrar a necessidade de nós refundarmos certas coisas e nesse ponto o trabalho das 10 medidas podemos discutir se concordamos se não concordamos mas é importante que isso seja debatido para aprimorar o sistema recursal o sistema de nulidades eu costumo dizer que no Brasil e o professor Falcão hoje aqui nos disse muito bem algo que há muito tempo digo no Brasil há uma cultura que todo processo penal é nulo até prova em contrário essa é a finalidade que se busca no processo e está na hora de um enfrentamento sobre os fatos a prova está aqui vamos discutir a prova não, eu não sou contrário a prova ilícita absolutamente contrário mas o grande problema do Brasil é dizer o que é lícito o que é ilícito e aí as interpretações elas são alargadas de acordo com as pessoas que são envolvidas nas investigações que chegam normalmente por intermédio de habeas corpus nos tribunais superiores eu estou encerrando e digo nas palavras do Thomas Lynch e eu gosto de utilizar essa frase que os maiores crimes de hoje implicam muito mais manchas de tintas do que de sangue e eu concordo sim, a corrupção mata também inúmeras circunstâncias e mata muito nós precisamos sim trabalhar com um foco com um enfoque voltado para a punição das pessoas que cometem esses graves crimes contra o interesse coletivo e esse é o grande problema da percepção o povo não percebe mas aos poucos está gerando uma cultura de conscientização e eu concordo com o ministro Barroso quando disse hoje aqui que nós não resolveremos a corrupção por um sistema de direito penal agora o direito penal tem que ser duro para aqueles que insistem em violar o sistema daqueles que estão seguindo o caminho correto não pode haver um estímulo à prática criminosa como aquilo que os espanhóis chamam do efeito espiral no sentido de que há um estímulo às práticas criminosas no sentido de visualizar que o crime compensa e o crime não vai dar em nada eu acho que nós temos que demonstrar que o crime não compensa e que nós somos contrários a exatamente esse tipo de conduta e precisamos trabalhar seriamente dentro dessa área agradeço a atenção Obrigado ao amigo Douglas dizer que ele foi britânico no tempo excelente o professor José Ugaz pede desculpas aos senhores ele teve que se ausentar por conta do horário do voo ele então não vai estar aqui presente para os debates registrar a presença aqui no evento do conselheiro Antônio Duarte do conselheiro Fábio Jorge do conselho nacional do ministério público e passar a palavra ao doutor Ricardo Andrade Saad para na condição de debatedor utilizar de 10 minutos doutor Ricardo possui graduação em direito pela universidade presbiteriana Mackenzie graduação em ciências econômicas pela pontifícia universidade católica de São Paulo mestrado em direito político e econômico pela Mackenzie e doutorado em direito político e econômico pela universidade Mackenzie atualmente é delegado de polícia do departamento de polícia federal e diretor do departamento de recuperação de ativos e cooperação jurídica internacional atuando principalmente nos seguintes temas lavagem de dinheiro crime organizado recuperação de ativos cooperação jurídica internacional e corrupção você tem a palavra bom boa tarde a todos doutor portela doutor 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 lardelli doutor velter demais colegas muitos amigos do ministério público é um prazer estar aqui com os senhores para a gente poder conversar rapidamente sobre a questão do combate à corrupção e a lavagem de dinheiro inicialmente e ao crime organizado inicialmente obviamente gostaria de parabenizar o ministério público federal doutor fábio doutor caique e os outros colegas pela organização desse evento é importante ver que a operação lava jato teve como uma das consequências trazer de volta a consciência da sociedade a importância do combate à corrupção do tema combate à corrupção até pouco tempo atrás nós víamos que apesar de o brasileiro não estar satisfeito com a prática da corrupção no Brasil esse não era um tema importante se não era um tema com o qual o brasileiro se importava muito então a operação lava jato uma das consequências sem dúvida nenhuma mais positivas foi a a questão da consciência à sociedade da importância do combate à corrupção como o doutor o gás falou como o douglas falou a corrupção muitas vezes ela não está tão próxima da gente mas as consequências dos atos de corrupção podem chegar cada vez mais próximos a gente a corrupção de fato mata a corrupção mata quando um hospital não é construído a corrupção mata quando uma pessoa não é educada a corrupção mata como diz o Vladimir em várias palestras dele quando uma estrada ela não é pavimentada porque o dinheiro que seria utilizado para isso é utilizado para outras coisas nós acabamos tendo um acidente é importante também pessoal essa questão da consciência porque o nosso colega o Fábio é que ele sempre fala também de uma pesquisa em que foi perguntado a uma série de pessoas é mais importante você criaria o seu filho para ter uma vida cidadã e ética e viver na média ou você criaria o seu filho para ter uma vida cidadã e ética e permitir alguns desvios que permitissem algum conforto à família uma coisa absurda a gente ouvi que mais 70% das pessoas que responderam essa pesquisa disseram que permitiriam algum tipo de desvio a fim de dar algum tipo de conforto à família eu conversei com algumas pessoas e uma pessoa que trabalha comigo no DRCI uma pessoa simples veio me falar doutor lá na minha cidade o senhor não sabe o que está acontecendo o prefeito não tinha nada o prefeito agora para o carrão dele a caminhonete dele em frente ao bar liga aquela caminhonete de último ano no som mais alto cheio de menina vindo tomando uísque depois ele leva todo mundo para a fazenda dele e doutor esse cara antes de virar prefeito não tinha um real não conseguia tomar um lanche no bar ele falou acho que eu vou me candidatar a prefeito eu falei mas olha só você se candidatando a prefeito você vai agir como esse prefeito que você está reclamando ou você vai agir em prol da sociedade construindo escola pavimentando as ruas aquilo que você está reclamando que o prefeito está deixando de fazer porque está tendo benefício próprio qual que não foi a resposta dele não eu vou roubar eu vou ter benefícios próprios porque já que todo mundo faz como o doutor Lugas falou o Douglas falou papai já fazia vou fazer também porque que eu vou ser o diferente e como que nós temos que atuar no combate à corrupção nós temos que atuar de forma articulada cada instituição como foi dito pelo Douglas também cada instituição não pode trabalhar de forma isolada o Ministério Público sozinho não vai fazer nada a Polícia Federal sozinha não vai fazer nada o Banco Central sozinho o COAF a Receita ou qualquer instituição se trabalhar sozinha não vai fazer absolutamente nada como vocês todos estão cansados de saber o crime organizado além de contratar os melhores profissionais para atuar na prática do crime tem financiado pessoas para estarem no Poder Executivo no Poder Legislativo no Poder Judiciário e no Ministério Público então se nós não atuarmos de forma articulada e conjunta nós não teremos sucesso e um dos exemplos de articulação que nós temos aqui no Brasil acho que a maioria dos senhores conhece é a ENCLA Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro na qual mais 60 instituições Poderes Executivos Legislativos e Judiciários em todas as esferas se reúnem para discutir o que deve ser feito para combater a corrupção e a lavagem a lei de crime organizado na qual está de alguma forma disciplinada a colaboração premiada o texto dessa lei saiu da ENCLA claro que houve um ou outro ajuste depois mas saiu da ENCLA o texto da nova lei de lavagem de dinheiro saiu da ENCLA algumas ferramentas que são utilizadas hoje na atuação das autoridades do Ministério Público da Polícia como por exemplo o CCS do Banco Central saiu da ENCLA como por exemplo o Laboratório de Tecnologia para Análise de Dados saiu da ENCLA e outras ferramentas e por que que tudo isso tem tido uma grande efetividade porque foi um trabalho articulado em conjunto colaborativo como deve ser o Douglas passou agora na apresentação dele uma série de medidas que estão sendo propostas ou pensadas para dificultar a atuação das autoridades nesse e outros casos como por exemplo dificultar a questão da colaboração premiada em situações passadas como a lei de repatriação de ativos e outras situações nós temos que atuar contra essas forças de forma articulada e conjunta não pode esse evento tem a grande importância de trazer diversas autoridades e diversas instituições para de forma conjunta e articulada creio que vai sair uma declaração ou algo assim daqui para resistir a essas situações a ENCLA em diversas situações conseguiu segurar alterações legislativas que seriam feitas para dificultar a atuação das autoridades o próprio projeto de lei de repatriação de ativos ele já vem sendo proposto há mais de 10 anos e em diversas vezes ele conseguiu ser barrado por essa atuação articulada e também a atuação articulada na área da cooperação internacional o Douglas destacou a atuação do nosso colega Vladimir do Ministério Público na cooperação internacional a qual eu hoje na posição de autoridade central para a cooperação jurídica internacional no DRCI eu concordo com as palavras do Douglas eu digo que de fato o Ministério Público Federal e a Polícia Federal tem atuado de forma muito efetiva na questão da cooperação internacional e só temos tido esse resultado todo que nós estamos tendo porque estamos trabalhando em conjunto porque estamos trabalhando de forma articulada se cada um estivesse trabalhando por conta própria sem que estivéssemos trabalhando de forma articulada e complementar esse resultado não haveria hoje na operação Lava Jato como já deve ter sido exposto aqui nós temos mais de 100 pedidos de cooperação internacional as respostas numa média sempre muito mais rápidas do que os pedidos de cooperação tradicionais mas por quê? por uma atuação articulada interna e externamente para a obtenção dessas provas só mais duas questões bem rápidas para finalizar primeiro nessa questão de resistência a eventual tentativa de dificultação da atuação das autoridades seja através da alteração de leis seja através do enfraquecimento de alguma instituição a participação da sociedade civil tem se mostrado de extrema importância quem há cerca de dois ou três anos trouxe essa questão com bastante força a ENCLA e a partir daí a ENCLA passou a trabalhar de forma conjunta foi o conselheiro Fábio Jorge do Ministério Público Federal ele de fato conseguiu nos mostrar o quão importante é a atuação da sociedade civil para que a gente possa ter um combate à corrupção muito mais efetivo nós estamos desenvolvendo algumas ferramentas em conjunto nas quais permitirão que a gente possa atuar de forma mais eficaz certamente a atuação da sociedade civil vai ser importante para barrar qualquer iniciativa legislativa que permita qualquer atraso em relação à atuação das autoridades e por fim não só é importante que a gente não tenha um retrocesso tanto operacional quanto legal para a atuação das autoridades no combate à corrupção como é importante que nós tenhamos avanços então as 10 medidas propostas pelo Ministério Público como o Douglas falou é necessário que a gente ao menos debata essas propostas e avance em todas aquelas que vão trazer uma efetividade para o combate à corrupção acho que é importante nessas novas medidas em novas medidas por exemplo a questão da ação civil de extinção de domínio a ação de enriquecimento ilícito são propostas legais que nós já trazemos há muitos anos esse debate alguns anteprojetos de lei que nós temos tido muita dificuldade na aprovação quem sabe esse momento todo momento ruim tem algo positivo a se trazer quem sabe uma das questões positivas que essa operação lava jato possa trazer é a possibilidade de que a gente possa desenvolver uma legislação mais adequada ao combate à criminalidade era isso muito obrigado boa tarde muito obrigado muito obrigado doutor Ricardo vamos passar a palavra ao doutor José Carlos Lunardelli que é doutor em Direito Econômico pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo possui graduação em Direito de Especialização em Filosofia e Teoria Geral do Direito e mestrado em Direito Econômico pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo é desembargador federal membro do Conselho Técnico da Sociedade Brasileira de Direito Público doutor José Marcos Lunardelli tem 10 minutos obrigado obrigado doutor Cláudio eu saúdo todos os integrantes da mesa na pessoa doutor Cláudio Portela também queria agradecer o convite da Procuradoria Geral da República doutor Janot para participar desse evento é uma grande honra o tema é reações às técnicas especiais de investigação e as técnicas especiais de investigação elas colocam em conflito valores constitucionais fundamentais tanto a segurança a necessidade a segurança como valor constitucional fundamental e a necessidade de uma persecução penal eficiente para garantir o direito à segurança como de outro lado essas técnicas especiais de investigação elas são intrusivas valores fundamentais também que estão no rol das garantias individuais vida privada intimidade uma vez que muitas dessas técnicas são invasivas são invasivas da vida privada da intimidade das pessoas encontrar um equilíbrio entre esses dois valores é o desafio de todos os atores e operadores do direito quando nós nos defrontamos com a aplicação dessas técnicas muitas vezes a utilização dessas técnicas violam esses valores fundamentais e levam às nulidades de uma série de processos vou só citar o exemplo das interceptações telefônicas em que há uma jurisprudência acumulada no começo tinha uma visão como já foi colocado talvez hiper garantista ou mais do que garantista que tinha por objetivo inviabilizar essas técnicas que sustentava que a interceptação no máximo era por 30 dias 15 mais 15 o que era impossível você extrair a utilidade desse método de coleta de informações muitas vezes em apenas 30 dias por outro lado você tem outras situações em que você tem inúmeras prorrogações que ultrapassam um ano dois anos três anos será que é legítimo isso? uma pessoa ouvida interceptada nas suas comunicações por dois três anos talvez sim talvez não essa é a pergunta que tem que ser feita não há um limite máximo estabelecido na legislação às vezes a jurisprudência tenta construir critérios mas a legislação muitas vezes estabelece regras para garantir esse equilíbrio difícil entre necessidade e eficiência da persecução penal e necessidade também da garantia da vida privada da intimidade das pessoas e esse critério é o trabalho sério e adequado de todos os operadores do sistema de justiça quando eu falo todos os operadores a responsabilidade é de todos em última instância pode ficar para o juiz que tem que fazer o controle mas também é da polícia é do ministério público é do magistrado e muitas vezes você depara com interceptações em que você tem inúmeras pedidos de prorrogações e muitas vezes deferimentos baseados em pedidos genéricos onde a ausência de motivação muitas vezes pode levar à nulidade pedidos genéricos pedidos que é um copiar colar tanto o pedido da autoridade do ministério público ou do delegado e como do juiz também é um copiar colar autoriza o tal genericamente é uma mera reprodução é um convite à nulidade porque não se está fazendo o devido equilíbrio entre a necessidade de persecução penal e a necessidade de tutelar também a vida privada a intimidade da pessoa que está sendo objeto de investigação então este é um ponto fundamental quando a gente trabalha com essas técnicas especiais de investigação em observar adequadamente o próprio ordenamento jurídico porque a maneira de você garantir a rigidez de uma investigação e do processo é o trabalho sério se a lei exige um pedido fundamentado e uma decisão fundamentada ele deve ser feito se você repete 20 vezes o mesmo pedido e tem 20 vezes a mesma prorrogação é alguma coisa errada é alguma coisa errada nesse trabalho ou ele foi feito sem o cuidado necessário havia necessidade efetivamente da prorrogação mas ela não foi explicitada adequadamente pelas autoridades envolvidas naquele processo naquelas decisões ou não havia ou não havia então esse é um ponto fundamental que eu coloco para reflexão que não só dessas técnicas mas das outras técnicas acho que a seriedade e a dedicação das pessoas que trabalham com o uso dessas técnicas tendo em vista os valores envolvidos é fundamental para a rigidez e a validade dos processos porque às vezes nós temos muitas nulidades que são provocadas por uma falta de reflexão ou então achar que depois se a gente encontra algo se justifica encontramos depois de dois anos de investigação com pedidos padronizados de prorrogação e com decisões absolutamente padronizadas de investigação um crime aí fala não como encontramos o crime está justificado por dois anos essa investigação ou então aquelas hipóteses em que há uma denúncia anônima essa denúncia anônima pela jurisprudência consolidada é necessária uma investigação preliminar porque já você não pode iniciar uma investigação pelo menos uma investigação intrusiva uma interceptação telefônica a partir de uma denúncia anônima mas você faz não vou fazer uma investigação preliminar está em denunciar olha fulano de tal trabalha em tal órgão recebe propina aí o que faz o sujeito vai lá faz uma tira uma cópia do RG e do óleo de fato ele trabalha ele tem o RG número tal ele trabalha no órgão tal uma interceptação telefônica com base nessa investigação preliminar que foi apenas a identificação do sujeito que trabalha no órgão aliás provavelmente isso já estava na própria denúncia anônima era que isso é uma investigação preliminar que tem indícios suficientes para justificar uma técnica intrusiva mas depois que você fez toda a investigação fez todas as interceptações telefônicas você obtém as provas não como está provado o crime vamos ignorar o fato de que havia talvez um trabalho mal feito naquele começo da investigação então é necessário ter muito cuidado na utilização dessas técnicas porque você tem valores fundamentais do ponto de vista da legislação processual do ponto de vista da constituição que limitam o uso dessas técnicas e os erros às vezes são dos próprios operadores e todos todos erramos investigadores acusadores magistrados que tem que exercer o papel de controle na utilização desses procedimentos que no final das contas depois de anos de trabalho leva a decretação de manualidade do processo e provavelmente a prescrição se nós examinarmos isso é uma uma reflexão que eu coloco que nós devemos aprender com os erros que os acertos eles poucos ensinam que ensinam mesmo são efetivamente os erros e nós examinarmos uma grande maioria dos processos que foram anulados pode até discordar de uma ou outra interpretação jurisprudencial ou judicial falar ela foi excessivamente garantista ou equivocadamente garantista ou sopesou demais deu um peso excessivo a tutela da intimidade da vida privada em detrimento a eficiência da persecução penal essas situações que comportam cada um tem o seu olhar a sua opinião mas há outras há situações de efetivo erro efetivo erro de todos os atores da justiça sobretudo no dever que tem de formular pedidos fundamentados e tomarem decisões fundamentadas se houvesse um pouquinho mais de cuidado talvez uma boa parte dos processos anulados que levam a prescrição e que levam posteriormente a prescrição não teriam ocorrido talvez essa reflexão que quero deixar a gente tenha que aprender com os erros para não repeti-los nós temos um conjunto de investigações sobretudo a partir de denúncias anônimas anuladas por erros inicialmente do procedimento investigatório como nós temos outras hipóteses de investigações realizadas com interceptações telefônicas que se houvesse uma regra mais ígida uma boa parte daquelas interceptações seriam anuladas por ausência de motivação adequada tanto no pedido quanto na decisão todas as decisões são genéricas que caberiam para qualquer processo não há qualquer referência àquela situação porque se está se prorrogando então e normalmente se acaba muitas vezes as impugnações feitas pelas defesas não levam em consideração efetivamente os defeitos intrínsecos o verdadeiro dos atos se pega impugnações hoje no campo das interceptações telefônicas que eles repetem os advogados muitas vezes tudo aquilo que a jurisprudência já está consolidadamente a jurisprudência já consolidou uma rejeição àqueles argumentos o efetivo controle do uso dessas técnicas está no campo da motivação da adequação e da necessidade do uso dela e aí todos os operadores do direito precisam se esforçar um pouquinho mais porque se não se esforçar um pouquinho mais nós teremos muitos processos anulados no futuro se nós tivermos uma régua um pouco mais rígida para buscar esse equilíbrio entre persecução penal e tutela da vida privada e da intimidade teria um outro tema para colocar que é o tema do problema do sigilo das investigações sigilo esse que é necessário as investigações e também a tutela dos investigados da vida privada e intimidade de dos investigados recentemente nós tivemos um episódio aí que como diz nós temos que aprender com os erros e com os acertos a Lava Jato tem muitos acertos mas tem talvez alguns erros em que interceptações telefônicas foram disponibilizadas algumas traziam diálogos entre parentes será que se justifica não leva a nulidade sem dúvida alguma não traz nenhuma nulidade mas será que justifica e não acaba às vezes desmoralizando o uso dessas técnicas então é outra reflexão que eu coloco como o problema do sigilo o fato é o seguinte estou para conhecer a investigação que não vazou e vaza pontualmente vaza um pedaço aqui um pedaço ali esse é um debate que mereceria uma reflexão mais profunda no futuro mas meu tempo já esgotou isso fica para um próximo debate que o doutor Douglas Schiller poderá organizar eu agradeço ao convite para participar desse evento e o meu objetivo era só trazer essa reflexão a respeito da necessidade de nós sermos cada vez mais cuidadosos no nosso trabalho e na utilização dessa técnica para buscar um equilíbrio adequado nem tanto ao mar nem tanto à terra muito obrigado muito obrigado desembargador Lunardelli vamos passar a palavra ao doutor Antônio Carlos Velter que é bacharel em ciências jurídicas e sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e mestre em direito com ênfase em ciências jurídicas e criminais pela Universidade de Coimbra, Portugal durante cinco anos foi procurador da República na área criminal tendo exercido suas funções junto à primeira vara federal criminal da subseção judiciária de Porto Alegre atualmente exerce o cargo de procurador-chefe da Procuradora da República do Rio Grande do Sul e integra a força tarefa da Lava Jato a excelência tem a palavra são dez minutos muito obrigado obrigado doutor Portela obrigado pelas palavras homenageio o senhor em seu nome os demais membros dessa mesa e as autoridades aqui presentes meus amigos meus colegas eu vou ser bastante breve já ouvimos palavras lúcidas sobretudo nos fazem pensar os demais integrantes dessa mesa eu queria pontuar dois tópicos bastante rápidos o primeiro eu estou trabalhando na Lava Jato já faz vai fazer agora em agosto dois anos e eu acho que uma das grandes palavras que se poderia descrever que servem para descrever o trabalho todo é integração integração interna e integração externa nós vemos nós do Ministério Público e também o Judiciário e mesmo a Advocacia ela vê que os grandes casos criminais eles são coordenados eles têm atuação coordenada dentro dos escritórios de advocacia o advogado no momento em que ele toma conhecimento que o seu cliente é preso ele o acompanha se possível em casa no cumprimento da ordem a delegacia no primeiro contato com o juiz vai ao Tribunal de Justiça ou ao TRF depois ao STJ vai ao STF ele preenche todas as lacunas possíveis com a sua atuação ele acompanha o caso interpõe recursos impetra medidas extraordinárias habeas corpus mandado de segurança em cada suspiro do juiz eu costumo brincar que se o juiz olha para o lado direito ele entra com habeas corpus porque deveria ter olhado para a esquerda e se olhar para a esquerda porque não olhou para a direita o que que desta vez o Ministério Público conseguiu fazer foi se organizar foi se estruturar a Lava Jato nós podemos falar vou simplificar que ela existe em vários níveis da instituição nós temos uma Lava Jato em Curitiba nós temos uma Lava Jato uma equipe da Lava Jato no TRF da 4ª Região uma outra no STJ um outro grupo no STF e temos ainda um grupo de trabalho do qual o Dr. Douglas é coordenador que subsidia o trabalho do Procurador-Geral da República esse trabalho coordenado é uma das grandes causas eu quero crer do sucesso do nosso trabalho nós acompanhamos há um servidor lá em Curitiba que se não diariamente a cada dois ou três dias ele vasculha os bancos de dados públicos dos nossos tribunais atrás de habeas corpus que foram impetrados tomando conhecimento de um habeas corpus antes eventualmente até da análise da liminar ele nos traz esse conhecimento isso é buscado então o contato com o colega ou do TRF ou do STJ que vai ao relator apresenta subsídios para que aquela liminar seja analisada já com a versão dos fatos que o Ministério Público Federal pode trazer então esse trabalho coordenado me parece que é uma uma das grandes causas do nosso sucesso e junto com isso obviamente nós temos a coordenação administrativa para a qual tem sido essencial extraordinário o trabalho do nosso procurador-geral Rodrigo Janot ele tem o doutor Rodrigo tem permitido que o trabalho prossiga nesses níveis todos que eu descrevi e tem permitido que os colegas possam se deslocar fazendo viagens entrevistando pessoas ele nos permitiu ter servidores que podem nos auxiliar a área técnica da ESPEA que está aqui o nosso coordenador também trabalhar de forma constante precisa então há uma coordenação interna extremamente benéfica para o trabalho mas junto com isso nós temos uma vamos chamar assim uma coordenação externa porque não adianta o Ministério Público fazer o seu trabalho se algum elemento algum subsídio alguma atividade que ele necessita e que não cabe a ele fazer seja porque não está nas suas distribuições seja porque é até melhor executado por outro órgão se nós não pudermos contar com o apoio de outros órgãos e aqui falo de forma bastante sincera quero fazer um agradecimento pessoal aos delegados de polícia lá do Paraná que entregam a força tarefa que tem que se dedicar árdua incessante ao trabalho queria agradecer também a Receita Federal que trabalha de forma de outurna conosco atende as nossas solicitações as nossas demandas também ao Banco Central e aqui é conveniente que se faça uma pequena colocação que cada órgão externo ele tem que saber das suas funções e tem que ter a oportunidade de cumprir essas funções nós tivemos agora recentemente um exemplo disso em que denunciado o deputado Eduardo Cunha perante o Supremo Tribunal Federal por manter recursos no exterior sobreveio uma decisão administrativa do Banco Central do Brasil que lhe impôs uma multa lhe impôs uma sanção o Banco Central recebeu essa informação a partir do trabalho do Ministério Público mas o Banco Central não se limitou a fazer um trabalho a certificar ou prestar uma informação que o MPF necessitava ele fez o seu trabalho impôs uma sanção administrativa uma multa administrativa àquele deputado que já era réu então nós temos o fortalecimento das instituições o trabalho em conjunto atendendo os objetivos que não são os mesmos mas que trabalham em paralelo então eu diria que essa coordenação externa ela também tem que ser efetiva e também tem que funcionar e agora já avançando já me passaram que o tempo é exíguo eu queria fazer uma colocação em relação ao trabalho investigatório as diligências todas que tem sido feitas em todos os níveis da carreira ou em todos os níveis da vamos chamar assim da Lava Jato citar uma palavra uma frase que eu não lembro agora se é do Roxin de que o Estado ele não pode se valer dos mesmos meios que ele se dispõe a combater o Estado ele não pode realizar diligências investigatórias ou investigativas que sejam ilícitas quando ele se dispõe justamente a combater o ilícito e é justamente isso que nós estamos buscando o Ministério Público Federal está buscando construir as providências administrativas investigatórias que são insetadas elas todas buscam no mais absoluto rigor o cumprimento da legislação para evitar justamente que nós tenhamos recursos habeas corpus ou mandatos de segurança que venham anular estas decisões e nós temos tido até o presente momento um sucesso razoável a um número expressivo de recursos e de ações próprias mandamentais impetradas e a quase totalidade até o presente momento foi não foram acolhidas não foi acolhida e aqui eu queria também já finalizando fazer um gancho que eu acho que é essencial que nós aprovemos algumas medidas legislativas que já estão no Congresso entre as dez medidas e eu fico numa em particular que é a questão da necessidade que nós tenhamos um processo penal que ele seja minimamente racional porque não me parece que seja possível que determinados temas determinados problemas ou determinados questionamentos eles sejam formulados sucessivamente reiteradamente e lá no fim alguém vem tira da gaveta tira do bolso um argumento que já foi discutido inúmeras vezes e determine a nulidade de uma investigação eu já tive um processo anulado no STJ alguns anos atrás que foi anulado no terceiro habeas corpus e o terceiro habeas corpus com o mesmo fundamento são situações como estas que nós buscamos que o futuro não nos traga novamente é essencial que o processo penal respeite profundamente os direitos dos investigados o investigado ele tem direito a ser processado de forma reta linear e que tenha ao final uma sentença que aprecie os fatos aprecie as provas e reconheça ou não a sua responsabilidade por aquilo que ele está sendo acusado o processo penal ele tem eu lembro daí de um professor ele é um instrumento o processo penal é um instrumento a ação do Estado a serviço do cidadão que é o réu o processo penal é um instrumento através do qual o Estado poderá eventualmente impor ou não uma sanção a alguém caso seja reconhecida a sua responsabilidade mas o processo penal também é a forma através do qual o Estado estabelece ou reestabelece a paz social nós não podemos esquecer que a finalidade princípua do direito penal é manter a paz social o que nós buscamos neste momento com essa grande investigação é justamente em alguma medida e em alguma circunstância fazer restabelecer a paz social então já concluindo eu queria agradecer novamente a oportunidade e dizer que nós precisamos realmente mudar o processo para que nós tenhamos um processo que seja efetivo que respeita os direitos investigados mas que permita que nós tenhamos um resultado do processo que restabeleça a paz social obrigado bem registrar a presença da doutora Norma Cavalcanti presidente da CONAMP que é o evento agradecer os palestrantes doutor José Lugaz Douglas os debatedores doutor Ricardo doutor Nardelli doutor Velter dizer para os senhores que eu vou pedir que nos próximos eventos não me convidem para vir aqui para a presidência não que é ou funçãozinha chata essa de ficar tolhendo o tempo das pessoas que nós queríamos às vezes passar o dia todo ouvindo que nós teríamos muito a aprender com a experiência dos senhores então eu quero dizer para os senhores que eu estou aqui numa missão missão dada é missão cumprida até nós estamos no meio de um pouco militar missão dada é missão cumprida de dizer aos senhores o tempo então somente por isso é que eu estou controlando o tempo senhores mas por mim nós ficaremos aqui até amanhã ouvindo os senhores temos perguntas ou não temos perguntas se algum dos senhores tiver interesse de encaminhar alguma pergunta para os componentes da mesa os debatedores e os palestrantes podem fazê-lo colocando o e-mail no formulário que eles com certeza responderão estou falando por eles mas eles responderão nós teremos agora um breve intervalo para uma merenda que está servida aqui de lado e em seguida retornaremos para prosseguir nas deliberações e elaboração da carta muito obrigado senhores antes de prosseguir com os trabalhos informamos que ao final do seminário os certificados de participação estarão disponíveis na secretaria do evento e também pedimos a todos que por favor devolvam os rádios de tradução simultânea para a mesa de deliberações finais convidamos o conselheiro do conselho nacional do ministério público procurador regional da república o secretário de cooperação internacional do gabinete do procurador geral da república procurador regional da república Vladimir Aras a presidente da associação nacional dos membros do ministério público norma angélica reis cardoso cavalcante o presidente da associação nacional dos procuradores da república José Romalinho cavalcante e o presidente da associação dos juízes federais do Brasil Roberto Carvalho Veloso com a palavra o conselheiro Fábio Jorge Cruz da Nóbrega para apresentar as conclusões finais do evento é uma honra ter sido chamado aqui para concluir esse evento eu queria inicialmente saudar aqui os componentes da mesa nossos amigos Vladimir Aras norma angélica reis cardoso José robalinho cavalcante e Roberto Carvalho Veloso me foi dada a incumbência de tentar resumir esses dois dias de atuação aqui para que consensos que registros foram aqui realizados de maneira que a gente possa ter ao final uma base para o lançamento de uma carta que identifique pontos importantes para se avançar no combate à corrupção em nosso país eu trouxe aqui algumas lâminas e vão tentar portanto resumir o que foi aqui dito e não sei se os senhores saem daqui com essa sensação mas me parece que nós temos muito a ver com a Itália durante muitos momentos aqui eu não sabia se estávamos falando da Itália dos anos 90 ou do Brasil dos dias atuais um ponto claro foi indicado que há um sistema tanto lá quanto aqui de corrupção sistêmica que a responsabilização judicial dos maus gestores agentes públicos ela é importante mas não basta diversas outras iniciativas voltadas à prevenção da corrupção precisam ser adotadas muitas das quais foram aqui citadas transparência campanhas de conscientização projetos educacionais melhorias na legislação e fortalecimento do controle social um outro ponto muito realçado que tanto na Itália como aqui a morosidade e o funcionamento inadequado do sistema judicial dificultam em muito a repressão à corrupção e um ponto em comum do raciocínio é o bom funcionamento do sistema judicial é condição necessária mas não suficiente na luta contra a corrupção claro a necessidade de termos um sistema mais rápido mais efetivo mais razoável mas a necessidade de tratarmos a corrupção de uma maneira multidisciplinar com todos aqueles outros vetores que foram citados acima um outro ponto marcante da história comum da Itália e do nosso país é a independência e a autonomia na atuação da magistratura e do ministério público como valores fundamentais ao estado de direito nem na Itália nem no Brasil teria havido avanço significativo se não houvesse uma magistratura uma instituição como ministério público de pé com isenção atuando com independência de maneira a não parar a sua atuação em razão de poderes econômicos ou políticos um outro ponto fundamental a importância do apoio da imprensa e da sociedade civil organizada tanto lá quanto aqui esses foram dois vetores essenciais para que se pudesse desenvolver investigações com tanta complexidade envolvendo agentes políticos realmente dos estamentos mais altos foi muito realçado que a corrupção não é um crime emocional é um crime racional de cálculo e portanto a necessidade de se diminuir o risco de sua ocorrência e quando a ocorrência vier a existir aumentar as chances de punição se não conseguirmos reduzir esse cálculo se não conseguirmos punir minimamente obviamente esse mau exemplo ele vai ser repassado e pode contaminar como em muitos momentos da nossa história da Itália o próprio comportamento da sociedade civil organizada ponto em comum também as grandes investigações contra a corrupção mãos limpas lá a lava jato aqui que escancaram a gravidade da situação e atingem núcleos do estamento político e econômico abrem uma janela rara de oportunidades para avançar isso foi muito realçado que no momento em que as instituições começam a atuar independentemente quem sejam os investigados ou acusados isso cria uma sensação de confiança que faz com que a população e a imprensa apoiem essas ações e esse apoio é fundamental para que essa atuação vá até o fim uma frase que me marcou muito porque eu não acredito no combate à corrupção se não tivermos uma educação não será a repressão o exército que vai acabar com a corrupção ela só será vencida por um exército de educadores alguns exemplos importantes nós vamos mostrar aqui rapidamente que já existem projetos educacionais em curso em nosso país para tentar reverter essa sensação o cidadão portanto é peça fundamental nesse processo e o presidente do CNP doutor Rodrigo Genô disse muito bem quando abriu o evento precisamos de uma cidadania vigilante e ativa um outro ponto também que foi citado o avanço só poderá ocorrer pelo fortalecimento das instituições não é o caso de termos heróis não é o caso de termos pessoas de destaque mas sim instituições que saem fortalecidas para enfrentar esse desafio independentemente de quem sejam seus chefes ou de quem componha essas instituições fundamental também atuar através de redes de cooperação sem parceria não vai se alugar nenhum isso é um exemplo concreto da atuação da força tarefa da Lava Jato foi um exemplo concreto da atuação da Mãos Limpas e portanto é preciso haver uma compreensão de que só com parceria com o fortalecimento dessa atuação entre órgãos públicos e também contando com o apoio da sociedade civil organizada se consegue enfrentar um processo de corrupção repita-se sistêmica um outro ponto os delitos de corrupção desafiam a utilização de técnicas especiais de investigação estão citadas algumas aí na lâmina isso é para realçar pessoal que nós não só temos a necessidade de utilizar esses instrumentos como não podemos aceitar em momento algum que haja um recuo em relação à legislação que nos traz essas técnicas que são essenciais porque estamos tratando de crimes complexos de crimes que não podem portanto ser identificados pelas aquelas provas ditas tradicionais mas isso tem que ser feito sempre com a afirmação do princípio do acusatório acho que isso é um ponto importantíssimo e com respeito aos direitos e garantias fundamentais direitos e garantias fundamentais como realçou bem o doutor Douglas Fischer não só dos acusados mas também da coletividade que precisa de um sistema judicial que funcione com o mínimo de racionalidade e eficiência também foi dito muitas vezes aqui a importância de o poder legislativo contribuir com esse processo aprovando medidas que venham a fortalecer essa atuação preocupa muito que no Brasil sejam tantos para mim foi uma surpresa as iniciativas legislativas que tentam dificultar a atuação exatamente nesse momento em que as instituições começam a investigar aqueles que estão na cúpula dos poderes constituídos na Itália esse foi um fator preponderante de retrocesso para que as mãos limpas não tivessem trazido uma mudança no quadro que lá ocorria vejam que os números foram ditos aqui a Itália não melhorou na percepção mundial porque não fez essas modificações e ainda teve leis chamadas aqui de criminosas que dificultaram muito o trabalho dos agentes públicos então eu acho que a sociedade precisa saber que existem projetos de lei em curso que querem dificultar o trabalho de combate à corrupção que está sendo realizada e precisa obviamente utilizar do esforço do controle social para convencer para pressionar legitimamente os nossos legisladores a não recuarem porque essa não é uma atitude que seja aceita nos dias de hoje já estou chegando ao finzinho aqui das lâminas em relação ao que foi dito as empresas tem um papel importantíssimo no enfrentamento à corrupção combater corrupção não é só questão de agentes públicos ou de órgãos públicos as empresas podem através dos chamados programas de conformidade compliance e através de regras que amparem os informantes confidenciais estimular que essas práticas não venham a adentrar no seio dessas empresas ponto importantíssimo tanto na Itália como aqui não se avança no combate à corrupção em época de economia globalizada quando através de um clique se pode repassar recursos para países outros sem cooperação internacional ela é fundamental e é fundamental também compreender o poder legislativo precisam compreender que estamos no novo quadro o novo marco legal de cooperação internacional não apenas restrito como em outras épocas a chamada carta rogatória se dá o estímulo sim para que ocorra a cooperação direta entre os órgãos o último ponto a corrupção causa significativos impactos econômico social cultural e por isso o seu enfrentamento se constitui uma pauta nacional prioritária não apenas dos órgãos públicos como também da sociedade civil organizada se alguém tem alguma dúvida sobre o impacto estrondoso que a corrupção causa aqui entre nós eu vou citar alguns dados na sequência para espelhar a nossa realidade a Fiesp estima que o país perca todos os anos 2,3% do PIB e significa 100 bilhões de reais a FGV indica que isso pode ser o dobro portanto 200 bilhões de reais sejamos otimistas se estivermos perdendo 100 bilhões de reais ao ano daria para duplicar o orçamento federal da educação e da saúde para multiplicar por quatro o maior programa de complementação de renda do mundo Bolsa Família ou se fizermos uma conta muito simples vamos dividir 100 bilhões de reais por 200 milhões que reside em nosso país chegaríamos ao raciocín de que o custo anual da corrupção para cada um de nós seria de 500 reais mas o impacto não é apenas econômico é um impacto social tremendo porque exatamente na saúde e na educação os desvios são mais significativos a saúde é a área que mais ocorre desvio de recursos em nosso país tem um dado aí é um pouco mais antigo da CGU e em segundo lugar a educação e não é por outra coisa não é por outro resultado que nós temos uma avaliação extremamente negativa desses serviços essenciais saúde e educação em relação a educação que só perde repito para a saúde isso traz um componente mais desafiador eu trago um exemplo aqui da região nordeste alto sertão do nordeste meio dia sol quente seis crianças se deslocando para as escolas quando a pé quando o município recebia verba do transporte para levá-las à escola não tinha merenda quando o município recebia verba para a merenda etc etc sem uma educação de qualidade nós estamos condenando essas crianças a continuarem num ciclo de pobreza e ignorância que passa de geração a geração e que tem uma única saída e essa saída está sendo negada continuamente e aí passo a uma questão fundamental foi dito aqui muito hoje a importância da educação para reverter um processo cultural de corrupção sistêmica os dados da CGU mostram que exatamente nos municípios que há mais desvio de recursos públicos há os piores índices educacionais quem quiser refletir sobre isso tem um estudo aí no quadro e isso pode ser ampliado mais adiante mas não é só aqui não no mundo todo os países que são os países menos corruptos do mundo são exatamente aqueles países muito bem localizados na qualidade da educação segundo o resultado do PISA são duas lutas portanto indissociáveis combater a corrupção é portanto combater ou ter a necessidade de uma educação de maior qualidade e aqui eu trago um terceiro componente a esse vetor já estou chegando aqui no fimzinho países que tem corrupção alta normalmente tem educação baixa e tem democracias que não são sólidas e não são consolidadas se a gente pegar o registro de 15 países no mundo onde a melhor educação a menor corrupção e a melhor democracia 11 países se coincidem eles estão aí listados obviamente isso não é uma coincidência esses fatores criam um círculo virtuoso que dão espaço para que haja um desenvolvimento não apenas econômico mas humano em relação a essas nações o Brasil nesses três índices vai muito mal o resultado já está aí na tela na lâmina na lâmina o último resultado da percepção internacional contra a corrupção nos dá uma nota 3.8 quando a nota ótima seria 10 a baixa seria 0 o Brasil ainda vai mal embora tenha precisamos reconhecer avançado um pouco nos últimos anos através de uma imprensa mais livre de uma sociedade atenta e de órgãos que começam a atuar com mais isenção e independência um ponto que muita pouca gente fala a corrupção quando ela é sistêmica ela contamina a sociedade pelo mau exemplo eu trago diversos dados aqui mas vou citar só dois que me parecem mais graves o Ibope em 2006 chegou à conclusão que 75% do povo condena a corrupção na vida pública mas diz que faria a mesma coisa se estivesse lá de cada quatro brasileiros três e há dados e dados e dados aqui não adianta falar de todos eu vou passar para um último que me preocupa demais o Brasil já tem um índice de fraude acadêmica os jovens reconhecem de cerca de 50% e dada a opção aos pais em nosso país se estão educando os filhos nesse quadro para serem espertos e sonegadores opção número um ou para serem honestos o dobro está afirmando que está educando os filhos para serem espertos e sonegadores aí um dado fundamental não existe governo corrupto se a população é honesta corrupção é ruim na vida pública corrupção é ruim na vida privada e precisa portanto a sociedade ser conscientizada para não repetir esse mau exemplo nos atos do dia a dia e portanto a partir daí poder cobrar realmente a mudança nos quadros públicos chegando ao fim para mim apesar do impacto econômico ser muito grave do impacto social ser muito grave do impacto cultural ser muito grave o pior de todos é o impacto institucional quando a corrupção é sistêmica quando os agentes que a praticam não são punidos rapidamente com exemplo nós temos uma contaminação uma apatia por parte do povo que não quer participar da vida política em nosso país se o voto não fosse obrigatório 40% já disse que não iria votar e os dados da justiça eleitoral já mostra que de cada três eleitores um não comparece às urnas ou vota em branco ou nulo de uma forma ou de outra se abstendo de atuar nessa matéria e existe uma ONG do Chile chamada latino barômetro que mede o grau de confiança na democracia no mundo o Brasil já é um dos países do mundo em que menos se confia na democracia e se a gente pergunta qual a instituição de maior confiança forças armadas a corrupção quando é sistêmica quando é desenfreada quando não é reprimida pelas instituições cria na população a sensação de discreto nas instituições e de que a democracia não consegue resolver essa matéria é claro que isso é uma percepção equivocada e aqui eu lembro as palavras de Leandro Karnal e aqui encerro quando ele diz a democracia não garante o paraíso na terra mas impede que o inferno se instaure eu acho que é nosso dever no dia a dia na hora em que chegamos num quadro de corrupção generalizada ao mesmo tempo fazemos um discurso de que não há saída fora da democracia a política com P maiúsculo precisa ser valorizada estamos no ano de eleição é importante que todos os agentes públicos e a sociedade civil organizada possam juntos realizar campanhas efetivas de conscientização para que não se venda o voto os dados atuais são que na região nordeste pelo menos 20% dos eleitores já assumem que vendem os seus votos que também antes de votar se cheque o histórico dos candidatos que postulam a eleição para que se possa ter um voto de qualidade eu com esses registros só para dar uma noção geral do que a gente está tratando aqui eu passo a palavra ao colega Vladimir Aras que com base naqueles registros iniciais nas lâminas iniciais vai tentar fazer a leitura aqui de uma carta que condensa todos esses raciocínios e reflexões que nos foram dados nos últimos dois dias para que a gente saia daqui com esperanças renovadas de que o diagnóstico já é conhecido e que possamos a partir desse diagnóstico partir para as soluções que tragam um quadro novo muito mais justo em nosso país obrigado pelo espaço nós registramos a presença na mesa da vice-presidente de prerrogativas da associação dos magistrados brasileiros representando neste ato o presidente da instituição senhora Rádia Rayane de Alencar muito boa noite a todos cumprimento o meu colega e conselheiro nacional do ministério público Fábio Jorge que fez um brilhante resumo desses dois quase três dias de debates começamos anteontem muita precisão e muita informação interessante nos trouxe o colega e nos permitiu chegar a esse momento o momento em que nós devemos agradecer agradecer todas as instituições aqui presentes organizações apoiadoras isso faço nas pessoas aqui de Norma Angélica Reis Cardoso Cavalcante presidente da associação nacional dos membros do ministério público querida conterrânea que é um das maiores líderes do ministério público brasileiro cumprimento também o querido amigo José Robalinho Cavalcante presidente da associação nacional dos procuradores da república igualmente cumprimento a vice-presidente de prerrogativas da associação dos ministrados brasileiros a doutora Rádia Rayane de Alencar aqui representando o doutor João Ricardo Santos da Costa e o doutor José o doutor Roberto Carvalho Veloso presidente eminente presidente da associação dos juízes federais do Brasil essas associações e evidentemente o conselho nacional do ministério público merecem juntamente com o supremo tribunal federal com o conselho nacional de justiça e todo o ministério público brasileiro inclusive os ministérios públicos militar ministério público do Distrito Federal ministério público do trabalho todos os incômios pela realização deste evento que nos trouxe momentos de profunda reflexão sobre temas que incomodam enormemente não só o Brasil e nós brasileiros cidadãos brasileiros mas toda a comunidade internacional ao longo das duas últimas décadas diria é o que se reflete na formação de modelos universais de repressão e de prevenção à corrupção alguns dos temas dos quais aqui já tratados pelo colega Fábio Jorge merecem também agradecimento e cumprimento dos servidores do conselho nacional do ministério público da escola superior do ministério público da união os servidores aqui desta instituição do ministério público militar e da procuradoria geral da república especialmente me permitam por favor aqueles da minha equipe na secretaria de cooperação internacional que estão ali todos eles muito se dedicaram ao sucesso deste encontro encontro entre dois mundos e um encontro que foi favorecido pela perspicácia e pela competência de colegas que organizaram este evento como o procurador regional da república Silvia Mourinho o secretário geral do conselho nacional do ministério público e o seu secretário geral junto o colega Guilherme Raposo devo também cumprimentar e agradecer aos colegas Danilo Dias Daniel Salgado e Kaique eu ia dizer Carlos Henrique mas eu acho que pouca gente conhece o Kaique pelo seu verdadeiro nome Kaique diretor da escola superior do ministério público da união e que junto com sendo eles colegas do gabinete do procurador geral junto com o colega Bleu da LUL e o Wilson Rocha que foram respectivamente os anteriores secretários-gerais do CNMP e o secretário adjunto deste mesmo conselho os grandes idealizadores e realizadores deste encontro eu também obviamente embora na ausência gostaria de saudar o presidente do conselho nacional do ministério público e chefe do ministério público federal o procurador-geral da república rodrigo jantar monteiro de barros pela feliz ideia de reunir nesses três dias tantas autoridades ilustres do brasil e da itália autoridades que todos nós já conhecíamos seja pelas páginas dos jornais seja pelos livros que foram escritos sobre as suas trajetórias esse evento esse evento nos permitiu por exemplo ver e ouvir um após o outro dois grandes magistrados e me permitam a utilização da palavra magistrados do ministério público porque assim é que são denominados na itália os membros do ministério público e isso nos permitiu ver e ouvir um após o outro Antônio de Pietro e Deltan Martinazzo Dallagnol este nosso brilhante colega cujo sobrenome italiano aliás dois sobrenomes italianos mostram perfeitamente não deixam dúvidas quanto aos profundos laços que unem os dois países o Brasil e a Itália ambos eu diria e nós podemos ver e podemos ver ainda hoje podemos no passado e podemos ainda hoje ver são craques naquilo que fazem e lembrando desta palavra do que nos remete a essa palavra craque quando se fala de Brasil lembramos de Pelé e lembrar de Pelé é lembrar também de Antônio de Pietro porque quando atuava no pool de Manipulita em Milão nos anos 90 costumava-se ver aqui e ali cartazes que diziam de Pietro é maior do que Pelé ou melhor do que Pelé e como nós podemos ver pelo seu desempenho aqui na sua exposição e pela sua brilhante trajetória na Itália isto é uma verdade que deve ser louvada e é a ocasião desse seminário em que nós nos encontramos a Itália dos anos 90 e o Brasil da segunda década do século 21 esses dois países unem-se de novo numa perspectiva de luta contra o crime e de preparação para momentos melhores mais coesos de sociedades que sabem se defender contra ilícitos graves como a corrupção é curioso lembrar que falar de lava-jato e falar de mãos limpas como nós ouvimos nesses dois dias aqui não nos permite esquecer e não devemos esquecer que houve antes outras tantas operações e grandes casos criminais conduzidos tanto lá quanto aqui por eminentes colegas e que em algumas situações deram muito mais do que o seu suor pelo sucesso de suas investigações e dos processos que julgaram e das prisões que efetivaram sendo policiais juízes ou membros do Ministério Público e eu gostaria aqui de aproveitar a ocasião de fazer uma homenagem a uma operação que veio um pouco antes da operação mãos limpas que foi a operação antimáfia dos anos 80 que foi conduzida por magistrados italianos muito conhecidos também Paulo Borsellino e Giovanni Falcone que como eu disse deram muito mais do que o seu suor por essa luta contra o crime organizado e evidentemente também contra a corrupção em 1984 o Brasil se uniu a essa luta de Borsellino e Falcone e de outros magistrados italianos uma união que se deu no campo da cooperação internacional e por isso me permitam falar um pouco sobre isso porque foi graças a uma extradição realizada em 1984 pelo Brasil à Itália do mafioso italiano Tommaso Buschetta por todos conhecidos que o processo da antimáfia da operação antimáfia de Palermo da Sicília sul da Itália não Milão Norte teve um desenvolvimento muito mais potente já que este indivíduo se tornou um réu colaborador na Itália e a colaboração premiada foi por vários dos panelistas se não por quase todos mencionada nas várias exposições que aqui vimos porque a colaboração premiada é um dos fundamentos da luta da moderna luta contra o crime organizado e a corrupção não é por outro motivo que a colaboração premiada que foi desenvolvida nos Estados Unidos em outra formatação e evoluiu para este modelo que nós conhecemos hoje e também na Itália a partir dos anos 80 tem recebido e tem merecido tantas atenções e atenções negativas de grande parte da comunidade digamos jurídica de alguns doutrinadores de alguns professores de alguns acadêmicos e tem um colega que usa uma expressão muito interessante sobre isso que é o colega Douglas Fischer que fala de um garantismo tortuoso que às vezes contamina as mentes das pessoas e na colaboração premiada nesse foco dos anos 80 ainda nós verificamos uma mudança de paradigma no modo de investigar esse tipo de criminalidade e essa mudança de paradigma acabou resultando no enfraquecimento no enorme enfraquecimento da atuação da Máfia Cosa Nostra da Sicília do que resultou nos anos 90 já em 1993 quando já atuava lá em Milão o grupo de Pietro na prisão de um dos maiores mafiosos italianos que é o Salvatore Tottorriina nessa perspectiva nós podemos verificar então como disse Douglas Fischer agora há pouco nosso eminente colega e professor os esquemas criminosos atuais de corrupção e de delitos de colarinho branco gastam mais papéis do que balas e mais tinta do que sangue antes porém se gastava muito sangue porque esses dois homens que eu mencionei Borsellino e de Pietro foram explodidos explodidos por atentados a bomba realizados o primeiro numa via chamada Capate que liga o aeroporto de Palermo a cidade e o outro no centro da cidade em atentados que foram praticados em maio e em julho de 1992 depois de 24 anos da conversão em Pentito em conversão em colaborador de Tomaso Buschetta nós estamos aqui reunidos para discutir temas que remetem ao trabalho dessas pessoas que deram as suas vidas para discutir trabalhos que estão relacionados com a cidade de Palermo porque muito do que se disse aqui tem a ver com a convenção de Mérida de 2003 Mérida do México mas grande parte dos temas inclusive a colaboração premiada vem na convenção de Palermo de 2000 e por que Palermo porque Palermo é a cidade símbolo desta luta contra o crime organizado que resultou nesses caídos nesses homens honrados e os verdadeiros homens de honra estes homens não aqueles os homens que são os mafiosos os mafiosos tradicionais da máfia italiana ou os homens de honra que supostamente a têm e que estão hoje conduzindo desempenhando papéis importantes na economia e em outros setores da vida nacional então é preciso diante de um quadro como esse que nós estejamos atentos a essas represálias a essas retorções a essas tentativas de retrocesso e é por isso que na linha do que disse o meu colega e conselheiro nacional do Ministério Público Fábio Jorge é preciso consolidar esses avanços daquilo que vimos aqui nesses dias e do que assistimos nos últimos anos e é por isso que vem a declaração de Brasília contra a corrupção que procura sistematizá-las o texto é o texto que eu lerei em breve foi validado pela comissão técnico-científica do evento e pelas associações apoiadoras inclusive pelos colegas que estão aqui à mesa e eu me permito agora passar a leitura desse texto que diz declaração de Brasília contra a corrupção considerando o conteúdo dos debates realizados no seminário Grandes Casos Criminais a experiência italiana e perspectivas no Brasil promovido pelo Conselho Nacional do Ministério Público com apoio do Supremo Tribunal Federal do Ministério Público da União do Conselho Nacional de Justiça da Associação Nacional dos Procuradores da República da Associação Nacional do Ministério Público da Associação dos Juízes Federais e da Associação dos Magistrados Brasileiros na sede da Procuradoria Geral de Justiça Militar em Brasília entre 27 e 29 de junho de 2016 considerando as experiências positivas neste campo adotadas nos Estados Unidos na Europa e na América Latina com a bem sucedida adoção de sistemas de processo penal acusatório nestas jurisdições considerando que o objetivo do desenvolvimento sustentável ODS 16 da agenda para o ano 2030 das Nações Unidas exorta os Estados soberanos inclusive a República Federativa do Brasil a promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes responsáveis e inclusivas em todos os níveis considerando os princípios orientadores relativos à função dos magistrados do Ministério Público aprovados no 8º Congresso das Nações Unidas para a Prevenção do Crime e Tratamento da Delinquência realizado na cidade de Havana em 1990 são as chamadas regras de Havana considerando os princípios de Bangalore de Conduta Judicial de 2012 cujos valores primordiais são independência e imparcialidade dos juízes considerando os princípios e regras que compõem o regime global de prevenção e repressão à corrupção no marco da Convenção Interamericana contra a Corrupção que é a Convenção de Caracas de 1996 da Convenção sobre o Combate à Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais conhecida como a Convenção da OCDE de 1997 e a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção conhecida como Convenção de Mérida de 2003 todos os três documentos válidos para o Brasil considerando a necessidade de respeito aos direitos humanos no contexto do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos de 1969 e da Convenção Americana de Direitos Humanos de, na verdade tem um erro aqui de 1966 e 1969 e da Convenção das Nações Unidas contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis desumanos ou degradantes do ano de 1984 considerando ainda a deficiência ou inadequação do atual marco normativo brasileiro para a persecução de crimes graves e de infrações à probidade administrativa considerando o êxito da mobilização da sociedade brasileira contra a PEC Proposta de Emenda Constitucional nº 37 que pretendia impedir o Ministério Público de realizar investigações criminais considerando os êxitos da Estratégia Nacional contra a Corrupção e a Lavagem de Dinheiro Encla na última década e o modelo interinstitucional e multidisciplinar por ela preconizado tema de observações aqui do doutor Ricardo Saad considerando os avanços júris prudenciais concretizados pelos tribunais brasileiros sobretudo pelo Supremo Tribunal Federal que permitiu a investigação criminal pelo Ministério Público nesse recurso extraordinário 593727 de Minas Gerais e que passou a admitir a execução penal após o trânsito em julgado da decisão em segundo grau da decisão condenatória em segundo grau de jurisdição nesse HC 126292 considerando a importância do sistema acusatório no processo penal brasileiro na perspectiva da Constituição de 5 de outubro de 1988 considerando a existência de iniciativas destinadas a suprimir os avanços legislativos ocorridos nos últimos anos que resultaram na aprovação da lei da ficha limpa em 2010 da lei de lavagem de dinheiro da nova lei de lavagem de dinheiro na verdade aquela modificação de 2012 da lei de corrupção empresarial de 2013 da lei do mesmo ano de organizações criminosas onde está a colaboração premiada e da lei antiterrorismo de 2016 considerando as experiências italianas de enfrentamento à criminalidade organizada e à corrupção consubstanciadas nas investigações conduzidas pelos magistrados do Ministério Público que formaram o pool antimáfia de Palermo nos anos 80 e o pool de Manipulite dos anos 90 considerando também o papel preponderante da sociedade civil como bem lembrou o colega Fábio Jorge como motor das transformações capazes de produzir desdobramentos positivos no ambiente democrático e consolidá-los considerando a indispensabilidade da liberdade de imprensa e da liberdade de expressão especialmente no ciberespaço um elemento diferencial que diferencia a Lava Jato do momento da Lava Jato do momento das mãos limpas a existência de grande liberdade de expressão no espaço cibernético para a construção de uma sociedade democrática transparente e irresponsável considerando o trabalho realizado por organizações não governamentais como a Transparência Internacional que esteve aqui representada pelo seu presidente Marcel Gas peruano que atuou no caso importante de corrupção o caso Vladimir Montesinos para fortalecimento da cultura anticorrupção em vários países e a partir das preocupações externadas no evento grandes casos criminais a experiência italiana e perspectivas no Brasil habendo efetivo e eficaz enfrentamento à corrupção e à macro criminalidade formula-se a declaração a seguinte declaração são 14 itens respirar um pouco com o júri duas horas a norma também foi do júri antes quando eram duas horas a independência de juízes e membros do Ministério Público e a autonomia do Poder Judiciário e do Ministério Público são valores fundamentais para a promoção do Estado de Direito para a efetividade dos princípios da legalidade e da isonomia e para a efetivação da responsabilidade administrativa civil ou criminal de qualquer infrator qualquer infrator dois o princípio acusatório no processo penal brasileiro segundo o modelo adversarial deve permitir a todos os sujeitos processuais observar e fazer respeitar os direitos de acusados das vítimas e da sociedade três o Ministério Público é titular privativo da ação penal pública e num processo penal de partes tal titularidade também estende-se às medidas cautelares de cunho penal devendo todas estar sujeitas a prévio controle judicial quatro a necessidade de prevenir e reprimir a corrupção e outros crimes graves não dispensa membros do Ministério Público e juízes do dever de respeitar rigorosamente os direitos e garantias de acusados e vítimas durante a investigação criminal o processo penal e a execução penal especialmente o direito ao contraditório e à presunção de inocência na perspectiva daqueles tratados antes mencionados cinco a existência de técnicas especiais de investigação e meios especiais de obtenção de provas é essencial ao cumprimento das funções do Ministério Público e da Polícia no enfrentamento à corrupção e à criminalidade organizada seis são repudiáveis as tentativas de modificar a legislação que regula os acordos de colaboração premiada algo que se viu na Itália para impedir que acusados privados de liberdade colaborem com a justiça como legítima estratégia de defesa e como forma de reduzir suas penas ou de melhorar suas situações carcerárias sete é fundamental a ampliação dos limites da justiça penal pactuada ou consensual no processo penal e no processo civil brasileiros a exemplo do que já ocorre com os acordos de colaboração premiada e os acordos de leniência acordos penais desse tipo de plea bargain entre o Ministério Público e defesa sob estrito controle judicial devem ser permitidos pela legislação oito deve ser incentivada a constituição de forças-tarefas institucionais e interinstitucionais e a criação de equipes conjuntas de investigação que são forças-tarefas transnacionais de forma a permitir o intercâmbio de informações processuais e de segurança pública entre órgãos de persecução criminal e agências de inteligência nove o poder executivo e o poder legislativo devem considerar a aprovação de novo marco para a cooperação internacional em matéria penal que incorpore o princípio do reconhecimento mútuo regulamente modernas formas de assistência jurídica internacional permita a atuação mais efetiva do poder judiciário e do Ministério Público na obtenção direta de provas no exterior e facilite a recuperação de ativos dez o fortalecimento do poder judiciário e do Ministério Público e a concretização do controle externo das polícias pelo Ministério Público são cruciais para assegurar o cumprimento dos deveres constitucionais dessas instituições e garantir o respeito aos direitos fundamentais dos cidadãos sejam acusados ou vítimas reforçando a ideia de um equilíbrio na atenção do Estado em relação aos direitos dos acusados mas também das vítimas são preocupantes os movimentos é o item 11 são preocupantes os movimentos que tentam modificar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal com substanciada no julgamento do habeas corpus 126292 de São Paulo que passou a admitir a execução penal da sentença condenatória após o trânsito em julgado em segundo grau de jurisdição 12 a transparência das ações atividades programas e projetos do Ministério Público e do Poder Judiciário é essencial para o controle social das atuações de seus magistrados e de seus órgãos de direção tendo em vista os princípios constitucionais que regem a administração pública 13 empresas socialmente responsáveis são atores essenciais para a prevenção da corrupção é desejável a adoção de programas internos de conformidade palavra que tenta traduzir o conceito de compliance e de regras corporativas de proteção a informantes confidenciais os tais sopradores de apitos ou whistleblowers para fortalecer empresas comprometidas com respeito às leis e eliminar as condições hoje favoráveis a empresas corruptoras vejam que isso foi um tema de uma das passagens de Pietro quando falou do ambiente que favorecia a corrupção e o 14 a sociedade brasileira espera que o congresso nacional discuta aperfeiçoes se necessário e aprove o mais prontamente possível as dez medidas contra a corrupção projetos de lei essenciais para consolidar os avanços da política brasileira de prevenção e repressão à corrupção e a outros delitos igualmente graves pessoal estamos chegando ao final do nosso evento é hora de agradecer inicialmente pela atenção participação e por vocês que estão aqui até esta hora terem aceito o desafio de refletir conosco a respeito dessas matérias importantíssimas que foram discutidas nesses dois dias colega Vladimir já fez aqui registro de algumas instituições eu posso repetir mas para não correr o erro eu vou falar de todas queria inicialmente agradecer o apoio enorme do conselho nacional do ministério público seus servidores seus membros e queria fazê-lo na pessoa do conselheiro Sérgio Ricardo que se encontra aqui no dia de hoje agradecer também aos membros e servidores do ministério público federal do ministério público militar que inclusive nos cedeu a organização do evento auditório do ministério público do trabalho do ministério público do distrito federal da escola superior do ministério público da união do supremo tribunal federal do conselho nacional de justiça associação nacional dos membros do ministério público associação nacional dos procuradores da república associação dos juízes federais associação dos magistrados brasileiros um agradecimento também especial a organizações que nos ajudaram a construir esse debate a ordem dos advogados do Brasil a transparência internacional os representantes dos poderes judiciário legislativo executivo e do ministério público brasileiro que estiveram conosco durante esses dois dias aos colegas da Itália que vieram de vários setores magistrados cientistas políticos educadores trazer a reflexão e compartilhar tudo o que aconteceu na Itália que pode servir de exemplo de aprendizado para todos agradecer os operadores de direito e estudantes que estiveram aqui conosco todo o pessoal da imprensa que está aqui durante dois dias inteiros profissionais que repercutem esse evento que noticiam com transparência o que está sendo aqui realizado e por fim a sociedade civil eu citei dados aqui que mostram que a corrupção ela é muito grave ela é muito complexa mas nós não podemos deixar de reconhecer que estamos avançando não podemos é permitir retrocesso e eu me lembro de uma frase que Gonzaguinha de maneira muito salutar realçou e eu queria encerrar o evento com essa frase mesmo reconhecendo que tudo é grave ele dizia fé na vida fé no homem fé no que virá nós podemos muito nós podemos mais mas vamos lá juntos inclusive os órgãos públicos e a sociedade civil organizada vamos juntos fazer o que será em resumo há uma necessidade enorme de que a gente venha priorizar esse tema há uma necessidade enorme de que os órgãos públicos a sociedade civil organizada os que representam as empresas a classe política a imprensa venha a repercutir essas questões essas iniciativas e o Brasil não será verdadeiramente um país mais justo democrático e honesto se não apagar essa chaga histórica que contamina como vimos aqui a atuação de muitos agentes públicos e o próprio comportamento diário de muitos daqueles que residem entre nós venho da região nordeste e tinha uma pessoa fantástica lá que dizia resumindo isso tudo de uma outra forma Ariano Suassona quando perguntava Ariano você é um otimista ele disse não o otimista é um ingênuo é um bobo dizia então você é o que é um pessimista ele dizia não pessimista é alguém amargo é alguém que não sorri é alguém que não está de bem com a vida ele dizia eu sou um realista esperançoso que a gente possa sair daqui com esse realismo esperançoso que possa contaminar todos aqueles que lutam nesse país para combater a corrupção muito obrigado aqui por vocês estarem conosco nesses dias todos